Entrou aí, Iago? Entrou. 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 Tá mole. Ô, Miriam Sofia, boa noite. Salve, salve. Ô, querida, tudo bem? Como é que foi o seu sextou? Ô, aí sim, já chegou com o nosso fio aí. Ô, Ana Luísa, salve, boa noite, querida. Ô, aí sim, você tá bem aí sim. Deus abençoe. Obrigada pelo like aí. Ô, obrigada. Maria Sofia. Miriam Sofia. Tô comendo um salgadinho aqui que tá mole. Murchou. Vou soltar o código, que dá, acho que dá pra gente jogar já. É 9982 430. E quem puder já deixar aí os likes, a tia agradece. Ô, Rony, salve, chama eu. É, entra aí no exclamação ID aí, manda aí que a tia aceita. Bora, Patinho. Tá sumido, hein, Patinho. Entrou um cara ali e saiu. Bora, Patinho. Cadê a turma? Bora. Coloca seu nome, Rony. Coloca seu nome aqui no jogo. Foi na pia. Pio. Olha o que ele comprou e deixou estragar. Se eu tivesse comendo a pia antes, eu tinha comido. Ah, na loja deu. Ô, Cleito, tudo bem? Já enche dela pra depois tomar mais. Você pega? Não vai, não. Ele é meu copo, ninguém colocou a boca nele e põe, não. Ninguém pegou ele. Se eu pôs, se eu pôs, eu não sei. Ô, obrigado, Cleito. Ô, Cleito tem só um sapatinho. Só um sapatinho. Só um sapatinho. O que ele é louco comigo? Qual que ele disse que é? Que é? Água. Pra ser a rosa. Sabe o que pode lá fora? É a água que eu fiz a caneta. É a água também pinta. O que a gente tava usando é o sufite? Até a... Não. Não teve uma que saiu o sufite. Porque eu pus lá pra... Mas o sufite deu certo? Saiu na caneca que eu fiz a minha. Você falou, nossa, mas você já tirou o papel errado. Não, porque a tua vida tá achando estranho. Porque geralmente o papel com aqueles mais grossos tá dando problema na impressora. Tá enroscando, tá ficando preto. Não. Daí eu coloquei esses papéis aí que você comprou. Não, esse aí não. Não, nenhum daqueles que você põe. Então, esse rodo aí não. Mas o que eu estampou a caneca lá é da sufite. Não, mas todos eu peguei ali que se me deu novo, não? Então, mas eu fiz um branco lá e não sei errado. Todos se me deu novo ali. Ô, Aline Nascimento. Salve, Aline Suzana. Salve. Ótima noite, tia. Ô, bom final de semana pra nós aí, Cleito. Letícia, Letícia. Boa noite, Letícia. Oi, Ivo. Será que chegou a caneca pro Jonathan? Ô, bora, Bill. Bora, Bill. O Bill que fez sucesso, hein? A camisa do Bill fez sucesso. O cara veio aqui na Eri Pio, né? Vai virar mala, tia? Tô querendo. Não tô querendo virar mala, mas a minha faz eu virar mala. Tenta jogar comigo aí, Cleito. A água tá gelada. Ô, eu não sei o que que saiu todo mundo. Que entrada gente que acha que eu esqueci de clicar ali. Ó a cabeça, minha viagem. Entrou todo mundo e eu esqueci de clicar ali. Ô, foi mal, hein? Ah, não. Faltava um. Tá vendo o meu desfoco? Oi, Ian. Salve. Tudo bem? Tudo bem. Gente, eu chamei. A turma entrou aqui e saíram. Ô, vai entrar tudo de novo. Eu esqueci. Eu fiquei prosinhando ele e o comentário. Deixei o cara a vaco aqui. Ô, nenê. Oxa. Boa noite. Salve. Linda. Ô, lindos são vocês aí. Toda noite vocês vêm feita aí, ó. Só alegria. Gente, eu mosquei agora. Tinha, acho que faltava um só. Eu acho que eu compro o zinho aqui e esqueci. É, agora eu tenho que prestar atenção. Se não, a gente não joga comigo. Bora aí. Tá bom, gente. Tá bom. Põe no congelador. Deixa eu dormir, né? Pega o bloco. Ah, não. Tem a coisa lá. Dá tudo que temos, né? É, põe aí. Tem a mãe depois, tá bom. A Timinha entra, sai da sala. Tá ruim? Não, tá maluco. Tá doido, é? Tá safado, tá doidona. Bora, gente. Falta um só. Timinha entra, sai. Tão achando o quê? Bora, todo mundo. Lívia. Cadê a turma? A tropa da tia. A Pandora sempre tá junto aí. Obrigada, viu, Pandora. Não sei se é Luta, Juta, Upa. Não sei o nome que tá ali. Espanha, letra do grega. Ô, obrigada. Quem entra aí todo dia aí? Eu não vou esquecer não, hein, galera. Pode ter certeza. Tiazinha, entra. Tiazinha. Oxa. Bora todo mundo, hein? Aí entrou a tiazinha. A tiazinha também entra todo dia. Ô, tiazinha. Obrigada aí. Só fortalece. Ô, Gegis. Ô, é. Olha pra plural, Gegis. Ô, Moacir. Salve, boa noite. Salve, boa noite. Nossa, ele ficou parecendo muito aqui atrás, Dinho, branco. Acho que é a hora que eu não enxergo, daí eu passo a mão. O que vocês fizeram de bom? Qual é a novidade? Diz lá. Cuidado aí. Vocês estão já firmes pra Copa? Ô, James Diego. Ô, 07 tá na área. Sumiu, hein? Agora com o bebê novo aí, né? O menino só tá crescendo. Ô, Moacir. Salve, salve. Você vai no... James, você vai naquele evento que vai ter em Roseira? Tô querendo ir. Vai ter um evento lá em Roseira. E parece que vai ter um aqui, não sei aonde. Que queridinho, sei lá. O meu menino fala lá, não sei. Oxa, a menininha corre, corre e não chega ao lugar dela. Não chega ao destino. Oxa, salve. Meu celular tinha que trava. Agora quem vai pular sou eu. Bora aí. Criança pequena mal dá pra jogar. É verdade. Tá com quantos meses? Uns três? Não deve ter isso, né? Bebezinho é bom. Pequenininho é melhor do que quando tá adulto. Porque daí tá junto do céu, não sai pra nada. Agora ficou adulto, daí você fica com a cabeça quente. Ô, Fábio. Boa noite. Já tô lendo aí já. Calma aí, galera. Só vou entrar numa casa ali pra mim poder pegar uma arminha só. Pera aí, já vou tá lendo aí. Calma aí. Minha boneca é meio doidona, meu. Já tem meio pirada. Já tá louca? É. Tá safado? Tá doidinha? Pera aí. Poxa. Bora aí, tia. Pera aí, já vou ler os comentários. Calma, só vou caçar a mão do trem aqui. Porque essa turma é ninja. Quando eles entram aqui, eles carregam tudo. Então, pelo menos, tem que ter uma arma. Acho que já caçaram. Tá vendo ou não ainda? Poxa. Já segura, pão. Tá tendo festa em redenção, galera. Pra quem gosta de rodeio. Pra quem gosta de rodeio em redenção, tá tendo. Amar quatro é bom. Qual que tá na minha mão? Essa é a fama. Vamos pegar a fama. E a outra. A bisão também é boa. Fica com a bisão. Ô, Fábio. Boa noite. Obrigada pelo notifício. Gente, quem puder entrar, já deixar os likes. Curtir, compartilhar, seguir, notificar. E a tia já, ó. Só agradece de coração. Ah, é. Eu disse que eu ia ler aqui do menino. Eu deixei a vapo. Pera aí. Oxa. Ai, cadê o menino? Ele tinha colocado a data do menininho? Eu tinha colocado quantos tempos do menininho? Cadê? Onde que tá? Ai, perdi. Tá na área. Ah, tem um mês só, né? Eu pensei que tinha mais. Que belezinha. Como é que chama o neném? Como é que chama o nenenzinho? Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Vai do seu vapor. Tia, vai do seu vapor. Ah, matou eu, matou o amiguinho. Matou tu, só sobrou a tiazinha. A tiazinha vai de carro levar nós. Ô, tiazinha. Salve. Ah, chama James. Ah, pois o nome do pai. Aí sim, o Junior. Isso, o Jamie. É o Junior. Que legal. Que legal, James. É, a criançada anima a casa. Meus netos vão ver que, nossa, eu fico doidinha, mas anima a casa. A casa fica cheia, parece. Eles são muito elétricos, né, criançados de hoje. Meu netinho tem dois aninhos e já achei esse com o dedinho, assim, ó. Eu quero não sei o quê, não sei o quê. Porque ele vai falando dos desenhinhos que ele vê lá. Ele fica assistindo o desenhinho. Porque na roça não pega, né? Quando vem aqui, pega. Aí eles ficam lá. Acabou com o celularzinho, não. Só vendo o desenhinho. Eles gostam de vir aqui porque aqui tem internet. Lá não tem. A internet lá não pega. Quando pega, cai tudo. Cai porque deve ficar indo. Pega só no ar lá. Se nela, pega uma área só. E aí, tiazinha, tá perdido aí, tiazinha. Quem tá descendo a ripa vai acabar a gasolina. Obrigada pelos likes aí, hein. Quem tá deixando é muito obrigado aí. Só fortalece, gente. Parece que não, mas os likes que entram aí me ajudam. É que tinha que bater uns 300, 200 e pouco. Daí o alcance vai mais longe. Pra mim seria bom, assim, 300, 350. Daí vai mil e pouca alcance. Eu não posso perder o alcance. Eu perdi o alcance, eu perco tudo. Eu tenho que fazer outro jogo. Eu vou achar ainda um que dá pra eu jogar ainda. Eu tenho que jogar aqui pra mim fazer mais gente entrar na live. Porque a live tá entrando pouca gente. Entrava mil e duzentos, setecentos, setecentos. Foi pra pegar 300, 300, 100. Agora tá novo. Não chega nem 50. Nem 50 pessoas que ficam comigo não ficam. O pessoal entra e já sai. Não fica nem 10 minutos. Daí é ruim, né? Ainda não tem parceria com ninguém. Daí é mais difícil ainda. Parceria é... Patrocinador. Daí é difícil. Mas vou chegar lá ainda. Se Deus quiser. Devagar, né? Chega lá. Não pode perder a esperança. Se eu tô aqui é por um bom motivo. Pra mim não desanimar. Não pode desanimar não, meu. Se tu quiser começar e desanimar, não pode. Ô, Rogério. Ô, boa noite, tia. E a todos. Boa noite. Seja bem-vindo. Quem é novo aí já fala, é Patinha. Já manda um sol pra sua cidade. Hoje sextou? Na melhor live? A gente me gosta da live. Se fosse uma live que eu estivesse falando muita besteira, talvez entraria bastante gente. Mas eu acho que tem criança. Daí não é legal. Né? Não é legal. Tem família, né? Daí é ruim. Se soltar a boca e falar besteira, acho que essa coisa anda. Daí entra até quem, sei lá. Entra gente pra xingar também. Mas de boa. Vamos devagar e nem chega lá. Eu já cheguei nos 47, 48, 49, 50. Vai ser fácil. É só ter paciência. Não pode perder a esperança. Esperança é a última que morre. Então vamos deixar ela morrer. Eu não vou morrer antes de ela, não. Ô, bora aí. Porra. Ai, falei besteira sem querer agora. Poxa. Paz, vai. Desculpa, galera. Vai falar, poxa, essa é outra coisa. Desculpa. Desculpa, então. Que der tropa? Pena atrás da tiazinha. Ô, tiazinha. Obrigada aí dos notific, galera. E deixa os likes, galera. Vamos levar a tia nos likes aí. Os likes me ajudam. Ah, ele vindo um carro aí. Deve ser dois caras, mas não. Ah, não, é assim. É a tiazinha. Estou dando tiro no amigo. Aí, essa foi boa. Essa foi boa, dando tiro no amigo. Tem um aqui atrás querendo morrer. Calma aí. Eu estou perdida. Pera aí, eu estou perdida. Cadê o cara? Vamos ver se é a roupa no cara. Se eu achar, eu dei a sua roupa. O negócio é enxergar o cara. Eu não enxergo o cara. Olha lá. Eu não enxergo o cara. Essa é a pior parte. Nossa, agora ele veio ver os dois. Aí, né? Agora pegaram legal. Aí, desceram a ripa, galera. Do céu. Boa noite, tia. Tudo bem, Leidiane? Salve. Sandro. Carol Oliveira. Ô, o cara já chegou marcando os amigos aí. Obrigada aí. Ô, tiazinha. Desceram a ripa na tia de novo. A tiazinha está salvando nós, hein? A tiazinha está descendo a ripa. Lá vai ela de novo lá no coração. Salve quem sabe jogar primeiro. Mas só vai eu, não. Não morre junto. Vamos para o abraço. Ô, bora aí todo mundo, hein? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Ô, aí sim. Exclamação 75. O que vocês comeram de bom hoje? Sextou é pizza. Aqui eu comi o salgarinho do Igor. Vencido. O cara comprou o salgarinho e ligou na mochila aberta. Tava murcho. Mas tava bom. Salgo a vida. Tiazinha. Ô, tiazinha. Ó o carrão lá. Tem dois carros para se esconder. Não, mas falta 24 ainda. Ah, tem ou aquele coisa que mostra a gente lá para o cara, o drone. Drone? Drone? Ô, churrasco com coca. Ô, aí sim. Churrasco com coca é bom, hein? Eu gosto de comer churrasco, mas faz tempo. Não dá para comprar lá muito cara a carne, né? Menina, vai passar a moça em cabelo. Corre, corre. Ô, tiazinha. Quase, hein, tiazinha. Faltou um pouco. Só se eu meto é um ninja. Ó, o cabelo cai. Cada vez que lava, cai. Cai um monte. Vai pentear, cai um monte. Ô, Najini. Najini. Ô, nome diferente. Boa noite. Você é nova aí pelo jeito, né? Se for nova, seja bem-vinda. Eu não disse o nome ainda aí, não. Mas bora todo mundo jogar. Bora jogar. Bora deixar os likes. Bora todo mundo. É, tem que comprar só o cheiro, né? Apesar que a X já deve estar abaixando o preço, né? Tem lugar que dá para comprar mais ou menos. A criança falou, meio quilo, né? Não precisa comprar um quilo. É, tá caro, né? Mas, diz um... Teve um senhor que falou para mim assim... Nada é caro quando você tem o dinheiro. Para quem tem dinheiro, nada é caro. Agora, para quem não tem, daí é caro. É, quem tem dinheiro não vai falar. É caro. Vai lá e compra. Pode pegar. A pessoa que tem bastante dinheiro, né? Dá para gastar à vontade. E vai comprar, não vai achar ruim. É a gente que não tem. Não tem a quantidade, né? Porque do jeito que está, é um absurdo o preço das coisas. Antigamente, sem reais, você compra um monte de coisa. Agora, você não compra mais nada. Você vai para o mercado, sem reais, você traz três pacotinhos. Nem três pacotinhos. Você vai comprar o sabão em polá, acho que é quase 30 conto. De dois quilos que eu compro. De marca, né? Que aqueles de marca é bom. Agora, você compra aquele lá, você vai ter que comprar três e ela sai o preço do outro. Olha o código aí, galera. 0148734. É, vai chegar... Acontece tudo isso, né? Uma hora vai ter uma coisa assim. É por isso que eu falo. Viva agora como que tem. Porque depois vai estar um absurdo ou não vai ter. Vai ficar mais caro ainda ou vai estar difícil. Tia, me doar uma conta. Eu não tenho conta. Só tenho essa. Eu só estou doando o jogo aqui para a gente jogar tudo a hora. Nos tempos de hora. E eu estou doando a hora. Oh, aí sim. 0148734. Galera, bora jogar. O que é R? Nós não tem rosco. Bora aí. E dá um sé, Carol. Bora aí. Falta mais um só. A Sofia entrou aí. Sim, Sofia. Então, eu já não sei. Obrigada aí, Carol. Ah, você é aqui do interior de São Paulo também? Bauru? Oxe, lá é onde saem os Bauru legal, né? A cidade do Bauru. É perto também, acho. É interior, acho. Ó, entrou aí, menino. Bora aí. Vamos levar a tia para... Levar a tia para o buiá, hein? Ó, aí sim, Carol. É, é difícil, né? É sem acreditar. Você assiste, você joga. É isso, Leidiane? Ô, Jane, Elson, Oliveira. Bora jogar com a tia. É só entrar e jogar com a tia. Vamos ganhar um buiá. Vamos levar um buiá. A turma vai levar a tia no buiá. Onde que levar, acho que em três ou quatro buiás. Não sei. Não lembro. Não lembro. Essa luz, ela vai deixando a cabeça ardendo. Os olhos ardendo aqui. Eu não enxergo mais nada. Poxa, bora aí. Vamos ganhar o buiá. Você tá aí jogando, Carol? Eu queria aprender como é que a turminha solta esse balão aqui, que solta um monte, ó. Tem o que fica a mão assim, ó. Vai batendo assim, o balão vai subindo. Eu não sei. A minha só sai um balãozinho de cada minuto. Segundo, sei lá. Ô, Sandro. Agora vai... O que é? Agora vai tia. Ô, tá na torcida. Bora jogar também. Ô, Ziel. Ô, boa noite. Olha, é só colocar exclamação e dê aí. Quem quiser jogar, é só colocar exclamação e dê. Mandar o convite que eu aceito. Se a sala estiver cheia, é só avisar que não é limpo. Boa, aí sim. Carol, obrigada. É isso aí, é só colocar exclamação. Dê aqui, entra. Eu esqueci de desligar o som, né, galera? Desculpa aí. Vai ser o som. Celular. Vai cair o meu celular. Quebrar eu choro. Cair eu choro, marcado. Bora, então. Vamos lá, nós. Lá vamos nós. Tá dando reflexo aqui, né? Eu não enxergo. É, acho que esse é um mapa novo, né? Que raio. Eu não tirei esse daí. Não gosto de mapa, não. Esse mapa é muito ruim. Eu me perco. Me perco, galera. Esse mapa, a vantagem é que tem bastante... Vai se diz, bastante item. Só que morre facinho, facinho. Daí não dá. Aí, eu já perdi a troca. Eu não sei onde eu tô, mas eu vou procurando. Ô, aparecida. Ô, tia, tudo bem? Tudo bem, aparecida? Daí. O aparecido tá caindo no hospital aqui agora. Caindo no hospital. Vamos ver isso mesmo. Ixi, já morreu um. Que é mais fácil morrer, acho. Também. E essa porta tá fechada. Nossa, eu tô com uma arminha. Se o cara vir, ele vai descer ali pra mim. Tranquilo. Arminha. Por que que foi a boca aí, idiota? Você é louco? Tem copo. Depois a gente vai pegar água. Aí, tá com boca de baba aí. Ha, ha. O cara veio beber água, põe a boca no vidro. Agora tem que desinfetar e lavar tudo de novo. Guarda lá dentro, cê vê. Puxa o senhor aí, tiozão. Tem que parar de ser assim, porcão aí. Agora tem que jogar ali a água, ali, porque babou. A água tá geladinha, vai ter que jogar fora. O cara baba na água, põe o picão na água. Não pode, né? Pra que fazer isso, né? Ah lá, ele põe o picão na água. Ele perdeu a água geladinha. É pouco, mas ele babou. Falta de respeito. Pô, genial. Quem salvou aí? Genial. Oxa. Bora, todo mundo. Corre, tia. Mandei pedido, vou lá aceitar então, hein? Quem bebeu a água na boca? Tiozão, meu marido. Todo dia eu fico bravo pra ele. É, garrafinha de água que eu encho ali, pra ficar gelado, porque daí você consegue tomar uma geladinha, né? Água. Não, ele chega lá e põe o bocão. Já xinguei ele, mas não adianta, velho. Xinga, não adianta. Pior. Oi. Oi, Ilha. Vem pegar o gato. Tá o quintal miando, acho. O que a gente falou, ó. Pô, só tem o quê? Eu tô ali na porta da sala. É, mas ele vem fazer isso, né? Mas só faz bobeira. Depois a gente fica brava. Eu sou ruim, não sou. Tem que ter respeito. Acho que respeito é bom, e todo mundo gosta. Para subir, Tiozão. Para. Para subir. Tiozão fica subiando. Ele quer aparecer, mas não vem aparecendo na live. Se ele aparecer, você descer, não vem. Ele não parece. Ele tem vergonha. Poxa, vão entrar na safe aqui. Eu gosto desse negócio aqui, corre. Não, eu não quero dar beijinho em nada. Fecha a porta. Não, antes de você pôr o gato, tem que deixar a porta aberta. Acho que só tô com uma arma. Desceram até no cara, meu. Quem desceu a ripa? Mas morreu o nosso ali. Quem morreu? Eu não consigo enxergar o cara nesse mapa. É tão grande que eu não sei onde tá o cara. Não vejo ele no mapa. Na realidade, eu não vejo lugar nenhum. Só vejo quando o cara desce a ripa aí, ó. Ah, pode pular aqui a cerca. Ela despulou de novo. O cara vai e pula, volta. Fio sem entender nada. Vou atrás do amiguinho. Ele sentou ali, mal-meu. Ele sentou, não pegou nada. Não peguei nada. Aqui sentei, não peguei nada. Oxa. É o nome do menino que tá ali jogando comigo? Minha boneca tá perdida. Tem hora que ela se perde. Ai, eu gosto dessa arca. Será que eu tô com a arca na mão? Não tô, né? Eu peguei uma arca agora. A arca é boa. A arca não é má, pernão. Tem uma aí fora. Vamos lá ver. Os caras é mídia do outro lado. Tem dois. Eu fui lá tentar erguer a arma. Já era. Que raio. Clica nele. Clica nele quem? Ô, Giovanni. Boa noite. Ele não joga não, Carol. Ô, Jorge Luiz. Salve. Boa noite. Boa noite a Cida e a todos os outros que estão lá ali. Hoje estou tomando uma cerveja. Não estou comendo ovo. Hoje estou comendo carne de gado assado com uma maionete. Nossa. Cestou na melhor comida, então, hein, Giovanni? Boa. Ah, é? Eu vou depois pedir pro meu menino fazer. Porque a gente fica apertando, sai um. Sai outro. Sai, mas não sai um monte. Quem atingiu tá apertando, sai um monte. Nossa, agora fechou meu celular. Abaixou aqui tudo. Abaixou o negócio do meu celular so forte. Nossa, meu celular tá ruim. Olha o cara, né? Vocês já perderam e não estão aqui assistindo. Vocês não me avisaram. Vocês que estão barulhando na minha orelha aqui. Tec, 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 tomei orelha. Ele joga também? Não joga. Vou falar pra ele olhar ali na configuração. Ó, quem acertou um foi só assim o menino ali. Os dois ali. O número... Ah, eu não queria ex-vitana. Uma coisa assim. Ô, Giovanni. Leu rápido, tia. Parabéns, eu sou ruim de ler. Ô, Lidiane. Eu mando o convite, tia. Medusa, meu nome. Então, eu vou chamar ali. Quem mandou... Quem escreveu a exclamação ideia, mandou ali no bonequinho. Eu vou aceitar. Eu só não vou aceitar se não tiver ali. Se tiver a sala cheia, mas daí eu limpo. Eu vou limpar a sala. Um já entrou aqui, ó. Vamos ver quem entrou. Entrou aqui a Medusa e o Souza. Torcer pra sala tá vazia. Tá cheia. Eu vou ter que limpar pra o outro entrar lá. Vou achar... Vou limpar aqui, galera. Dá só um minuto pra tia entrar, mas uns três aí. Eu vou limpar pra tia entrar uns três ou dois. A Medusa já entrou. Ô, bora todo mundo deixar os likes, né, galera? Como eu curti, compartilhar, seguir. Bora ajudar a tia, né? Tá amigado, hein, ó. Não tô conseguindo bater nem cem likes, acho. Cento e pouco. Tá bravo. Tava batendo bastante. Vocês tavam entrando, mas é a turma. A turma parece que já é enjoada da tia. Já tão cheia da tia. Só quem gosta tá entrando aí mesmo. Só quem gosta da tia. Essa menina aí entra aí. A Lidiane. A... Tem uma tropa boa entrando aí. Pelo teu amigo. Vou tirar uns dois, três. Daí a gente vai. Ô, chatinha. Que Deus do teu amigo, né? Ó, tirei dois lá. Vou chamar o menino que faltou pra entrar ali. É o Souza. Bora, Souza. Agora eu vou ligar lá. Ah, você já mudou com o vídeo? Eu já aceitei. Agora é só cair lá no... Vocês entram pelo código. Aí que é mais fácil. Quem for mais rápido, entra. 0, 2, 5, 7, 5, 3, 4. Aqui eu vou começar de baixo pra cima. Ó, vou chamar aqui embaixo. Se alguém tiver fácil, entra, tá? Porque não dá pra escolher os nomes. Aí, ó. Saiu um aqui pra ele. Tem faltando mais um. Calma aí. Aqui, ó. Quem não entrar agora, a gente vai até a meia-noite. Meia-noite e pouco. Aí lá, ó. O Souza entrou. A Medusa não entrou. Por que será? Mas eu chamei ela lá. Já tá no convite lá. Na próxima você entra. Eu vou olhar lá depois. Eu fui subindo, mas não olho o nome. Eu vou só na... Subindo. Bora todo mundo jogar aí. Deixar os likes, hein, galera. Vamos aí. Gente, coloca a exclamação 75. Vai que tem uma estrelinha que vocês possam dar hipatia. Notifique aí. Exclamação notifique. Curte, compartilhe. Tem um menino que eu entrei... Vocês viram? Eu puxei ele lá? No Face? Eu não tenho ele, mas puxei. Ô, moleque, compartilha todo dia a minha live. Que legal. Eu gostei do menino. Só não lembro o nome dele aqui. Ah, lembrei. Acho que é o Terror. Acho que eu não sei o que é Henrique o nome dele. Ele entra todo dia. Ele não entrou. Mas ele compartilha todo dia a minha live. Achei belezinha. E assim, eu só tô olhando pra olhando. Daí eu fiquei feliz da vida. Vou até agradecer a hora que ele entrar aqui. A hora que ele entrar aqui. Tem nome que eu guardo o nome assim. Às vezes conversa mais. Eu entro pra ver se me compartilha. Mas entra todo dia. Ele compartilha todo dia. Ele, o Matheus. O Matheus é o menino. É o meu fio postiço. Eixa. Entra em configurações. Acho que é isso que eu falo. Aí, agora não sai nem... Como é que eu vou sair desse trem? Ah, tá vendo? O menino fica só virando assim. O meu que vem, sai só uma bolinha lá. Nem sai a bolinha. Tá vendo? O balão. Olha o cara como é que faz o Sousa lá. Ele vai que vai. O avuco, avuco. Sai um monte. O meu não sai sem nenhum. Sai nenhum lá. O meu não sai nenhum. Agora ia sair um. Ainda saiu lá ainda. É fogo, galera. É fogo. Ah, eu puxei, então? Mas eu vou puxando ali, depois entra. É, eu vou chamando. Eu vou ver se eu acho o nome. Aquilo lá, às vezes, eu não leio o nome. Eu vou só na... Vou só apertando os sinalzinhos de mais. Acabou a água. Deixa eu usar uma abona. Aquela tem que pegar a outra agora. Tá calor aqui? Tá um pouco. Não tá quente demais, mas também não tá frio. Tá gostoso. Oh, ok. Medusa. A medusa também tá todo dia jogando. Gente, eu sento aqui pra jogar. Dá a opção de boca. Eu até arrepio. Por isso, Cléber. Bicho, Maria. Que lugar é que é esse que eu caio? Ah, eles tão na prainha. Eles gostam de praia, essas turminhas. Turminha cai na prainha. Ai, eu tenho brotei esses negócios na mão que eu não sei jogar. Ó, passaram o famoso aqui, ó. Não deixaram nada. Tem um trem na minha mão. Sei lá se é bomba. É um troféu. Por que que serve esse troféu pra dar pra quem ganhou? Tem um troféu na minha mão, eu acho. O cara pega tudo. Eles não deixam nada pra mim. Deixaram uma arma agora. Essa é a M14. E a outra. M14. M14. Vou pegar a M14 brilhosa. E ficar com aquela pequena nas costas. Bora lá. Vamos ficar olhando. Não me dá um dia que você já vai morrendo. Mas eu mandei pra lá. Eles tão na praia. Agora onde? Dar-lhe onde que eles tão? Não tem nada. Essa luz tá me doendo a vista. Ô, Aline. Ô, chegou Aline. Boa noite, Aline. Ó, o carinha já passou o rapo ali, cara. O carinha não deixou nem pegar. Eu paguei mais... Pra pular ali e pegar o trem. O carinha já passou, famoso. Eita, Irma Ninja. Quando eu... Ai, caiu no buraco. Agora eu me ferrei. Tinha coisa pra pegar ali, né? Tá devagarzinho. Qual que é a outra? Essa é de longe. Acho que as duas de longe. Sei lá, vou com essas duas. Pelo menos tá melhor. Vou tirar a mão retinha. Eu gosto da arte. Não tem mais nada. Tem esse espelhado aí. Ah, tia. A senhora caiu. Agora não dá pra ver. Vai atrás da topa, tia. Vai atrás. Vai atrás. Vai morrer lá. Oxa. Ô, quem tá sumido aqui é o Cardoso. Deixa eu ver aqui a Lidiane. Cadê a tropa? Onde que já tá descendo o famoso tiro? Não tão descendo na ripa, galera. Tem um em cada lado. Não sei pra quem que eu sigo. Gosto de grande. Tem dois. Tô atrás de Giovanni. Bora, Giovanni. Bora, Giovanni. Tem inimigo à vista. Cadê? Tô indo pro lado do coração, bandido. O que o gato quer, William? Ah. Tô atrás do Souza. Vamos atrás do Souza. Vamos ver o que vai dar. O Souza tá lá, mano? O Souza tá quase dentro da onde? Da safe? Vamos lá. Cadê o grito da galera? Bora. Tô animada aí pra Copa, galera? A Copa. A Copa. A Copa do Mundo. Do Mundo o quê? Do Mundo. Oxa. Vamos lá. Eu não peguei moedinha. Eu não peguei. Sabe o quê, galera? Halo Kit. Eu pego tudo mesmo no Halo Kit. Então, não tem ninguém olhando pra nós. Ô, alguém olhou pra mim? Ó o cara lá em cima da casa, o amigo. O amigo tá só no papapá, 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 pipipipipipi. Acho que eu vou comer um pãozinho. Não tem ninguém lá pra me dar tiro. Aí quando não tem, daí vai lá e dá uma saia pra mim. E aí sai pra ele agora. Tem uns vermelhinhos aqui tirando em algum lugar Tem que achar onde tá o cara O cara tá no meio dessa nuvem Olha lá, o cara me atira Eu não sei onde tá o cara lá, olha Depois que eu morro, o cara tá do meu lado Aí eu não enxergo, mas eles desceram aí pra nele E eu junto, vou pegar as coisas de morte Mortinha Vai virar malinha Você quer um pra te ver a mão? Não, eu vou secar a mão no pão Ah, me salvaram Valeu, valeu, valeu Ah, mas já desceram aí pra nele Nele também no cara Ai, que dó, matou eu e o cara O cara veio me salvar, desceram aí pra nele Nossa, valeu, valeu Quando viu, tava uma caída no chão Morreu largado, nem eu Ô, Matheus, salve Não, eu não vou abrir a porta Mas tá fechado, tá aberto ali, ó Ah, mas não fui eu Você que larga aí Se eu posso não deixar o gato sair Não, ele não saiu Ele não vai sair Porque já é que eu tô com ele Vai com ele Vai com ele, ele vai Vai com ele Vai com ele Vai pela uma porta de pela janela Que fica arrepiando o corpo Guarda fraco Não é que minha avó falava Não acredita em outro não Ah, deve ser O que? A minha falou aqui Nossa, eu arrepiei do nada assim, né Dá um cheque Isso que é isso? É gases A minha falou que esse aí é o anjo guarda fraco O anjo guarda é que tá fraco Sei lá É, pode ser, eu não sei Dá um que gás isso? Oxe, cadê a casa pra entregar a coisa Aí, eu apassei Aquele negócio parece vidro, né Aquele vermelho lá O danger Danger Parece que tá quebrando esse vidro, ó Tem que pegar duas, né Vai lá, depois ele vai falar que faltou Ele comprou 250 gramas Essa aí você gosta, né Agora leva o prato Tipo, como é que você não vai encher ele de casquinha Compre É, come porque você tá com fome, palhaço Você é verme Ai, tão descendo a ripa aqui Não tem uma arma grande Oh, achei Põe na mão essa, tia Senão você vai morrer Que essa aí Rapaz, o senhor detonar ainda Oh, pega a bala Pega a bala Que der bala Não tem bala no chão? Tão só descendo a ripa Aí, que dei, oh Que dei, oh Que dei, oh Vou ajudar, meu Eu enxergo ele no mapa O cara Daqui a pouco o cara some do nada, cara Aqui eu entro pra entrar Porque não tem nada Oh, tem uma moedinha ali Tia, desce a ripa Só que tá longe Eu tô aqui atrás, ó Olha aí, ó Vai vendo, ó Não enxerga ninguém Daqui a pouco eu tô ficando duro lá Só vou cair Só cai Puxa, tia Vai atrás da tropa O senhor não já não pegou nem um ralo kit Não pegou nada Está descalada Cadê a tropa? Tem que inventar a tropa Tia, troca de arma E corre atrás Tia, corre atrás Ah, marvada A arma agora que tava boa Aquela arma Perereque, perereque, perereque Perereque, perereque Aquela arma ali não pressa Eu peguei ela Não sabia Eu ia acertar o cara Poxa Ô, pra correr eu tiro É que eu morro Ô, Vinícius Salve Aniel, tira a arma da mão pra correr Eu tiro, mas eu morro Toda vez que eu tiro a arma da mão Eu morro Agora tem a carma morrer Ô, esse menino Vai levar nós, o Souza Bora aí, Souza Corre Perna pra quem tem, Souza Perna pra quem tem Ô, Lidiane Tá danizada Corre, corre Põe o ralo kit Já tem um aí querendo descer aí Ó, o cheiro Cheira aí, o que é bom O cara tá dentro da casa aí Cuidado Ele tá por aí Cuidado Ó o cara aí Tem um cara aí Corre Perna pra quem tem Cuidado Salve quem sabe jogar Não salva eu não Salve quem sabe jogar O Giovanni Salva o Giovanni Ô, Gabi, Gabi, Gabi Gabriela Boa noite Salve, Gabriela Essa Gabriela vem todo dia Tá aí, Gabizinha Eu já sei quem entra Eles aceitam os nomes Não é pra mim não Não, é pra sua boca Porra, tá A menina tá na risada Não, não é pra você Tá, né Eu falei pra você comprar Você ia comprar mais O que o pai comprou ali O pai comprou só Tá com a cara Parece assim, ó Um pinguizinho Tem Você ia tá com a cara murcha Você tá com a cara murcha Daí ele vai ficar enrugado Do dia pra noite Olha lá Já tava ficando assim, ó Quando você frai aqui Já deu umas quentas fraias É Puxa Puxa de olho Bora aí Todo mundo curtir Compartilhar O que você tá olhando aí Já tem defeito? Não, tô puxando certinho Ah Eu sei, curtir e relaxar Curtir e relaxar Então curtir Não lembra? Não Ó, não sobrou nada A manhã vai acordar Com o meu fome Agora sim Ah, vai ser Eu falei pra você Comprar lá Porque você ia comprar um monte Nós comprávamos 10 pontos Isso aí Mortela Mortadela é gostosa, né Ô, chegou o Felipe de Marcha Ô, boa noite, Felipe É outra vez que Entra todo dia Na minha live Você não entra Porque tem alguma coisa errada Mas Só um sapatinho Ô, ô, ô Só um sapatinho Obrigada, Felipe É o apoiador Ô, bora ser apoiador É R$9,90 Eu acho que é R$9,90 ainda, né Ô, Gabi Ô, bora todo mundo aí Ai, desceu a rifa Nossa, vem um de frente O descosta Nossa Turminha ninja, cara Nossa Meu cabelo tá enroscando Já era nós Já era eu Oxa Já era nós Já era nós Nós já era Oxa Bora todo mundo Meu menino Disse que eu pintei o cabelo Disse que tem uma mecha branca Aqui no meio Que o senhor O William O Jim falou Que tem uma mecha branca Aqui, ó Tem um branco, é Entendeu? Tem Aonde? Tira foto Mas eu passei em tudo Então você não passou em tudo Passei, eu peguei a mão Com creme assim No chão Ou coisa Eu pintei O importante é que na frente Que eu enxergo Atrás que eu enxergo O negócio é eu ver Que aqui na frente Tá bonita Aqui atrás de menos A pessoa reparou atrás Porque tá gostando Ô, Joana Ó, Joana Chegou aí Oi, tia Olha lá O Giovanni Morri Eu morri Acabou Ó, ó Acabou Olha o nhal Ali tem um nhal Pra pôr amanhã Esse aqui, William Ó Tem um nhal Pra pôr ali O pão Amanhã Então Amanhã ele vai acordar Vai perguntar Falei pra você Ô, bora jogar, Joana Ô, Giovanni Ô, a mortadela É de fumada Cheirosa, né? Gostosa também Bora aí Eu vou fazer a sala aqui Bora aí Entrar, Joana Bora jogar todo mundo Bora todo mundo aí Pela sala aqui, ó 0387634 E bora chamar Ó, o Perseu tá aí O Perseu tá aí O Perseu tá aí Cadê a menina? A menina falou que tava aqui Tá nada Tia, chama aí, ó Chama a compra Você não tá aqui É Medusa Medusa não tá aqui, ó Tá vendo? Vou chamar Quem quiser entrar Gente, aqui, ó 0387634 A Júlia entrou Boa noite, Júlia O Souza Bora todo mundo Vai, Perseu Entra aí, Perseu 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 Vou chamar aqui Vou chamar o Doril Esse aqui A Morena Aqui Aqui O Perseu Perseu entra E sumiu Pode esperar Aparecer novo O Coringa não entra Tá todo dia que não entra O Coringa Vou chamar aqui A tiazinha entra Esse Loli Que entra Acho que é Loli E o Mura E o Mura também deve entrar Esse aí é novo Aí o Mura Eu não sei quem é Acho que deve ser Por só novas Aqui o Doril Já entrou na aí Também pra jogar Picolé Esse Loli Acabou de entrar Acho que Entrou uma hora Antes Sei lá Não sei Bora aí O Jackson O Jackson Jackson Ô Carol Chama aí Tem que mandar Aqui Carol Você entrou lá No No ID Da tia lá Exclamação ID Mandou o convite Olha o cabelo Cai Olha Coletar tudo Esse aqui Não sei se tem que pagar Ó Missões finalizadas Não entra não Já era Já foi coletado Bora Detonar Será que tá no mapa Aleatório? Vamos ver se tá no Aquele mapa lá Do Peraí gente Só vou olhar o mapa aqui Que aquele mapa ali É ruim Esse aí Que cai Vou entrar nesse aqui Do Ixi Vai ter que ser nesse mesmo Não entrou Vai nesse aqui mesmo Se for naquele mapa Novo lá Eu não gosto Eu não sei tirar aí dali Depois que coloco ele Não sai mais Não deu Ô Tia Vamos ver Carol Chama eu Daniele Tia Cida Amor Joga CS Vamos jogar depois Como foi minha sexta? Foi bem Graças a Deus Ô Felipe Foi chique Tá indo até agora Tá bom Opa E a sua Sexta-feira de vocês Foi boa? A minha foi boa Graças a Deus Oxi Hoje tava chique Gente Quem puder Seguir a Tia No Instagram Segue Já deixa os likes Curte Compartilha Vamos ajudar a Tia O like Tá quase igual Os minutos Ali da Da hora Opa Bora todo mundo O Matheus Acho que foi passear hoje Não tava vendo ele aí Ô Matheus Coelho Ô Jackson Semana tá rapidinho Já é quase dez Amanhã já acabou Quase um mês Natal tá bem em cima Também né Olha Eu chamei todos os nomes Que estavam ali na lista Ô Lidiane Chamei todos os nomes Que estavam na lista Fui chamando um por um Desse que tá lá Com o xizinho Mas eu chamei você lá Também na hora Que você mandou pra mim lá Na próxima Eu vou ler de novo Porque às vezes Ele fica clarinho Quando eu falei Nossa a menina Que era pra chamar Não chamou Não apareceu ali Tinha outro nome Sem ser o seu Também Que pediram pra chamar Mas não vi também Parece meio clarinho Assim Tem letra que parece clarinho Não dá nem pra ver O nome da pessoa Esse boneco tem problema Essa boneca tem um probleminha Que tá difícil Ou ela corre demais Lerda E já passaram pra moça Já era Já era Já era eu Passaram onde essas pessoas Não passam Passaram onde eles passam Aí já carregaram tudo Aqui principalmente Esse cantinho aqui Todo mundo passa Lá no celeiro Ah mas já entraram no celeiro Também Também já passaram Eles passam em tudo Tudo que você imagina Se o povo já entraram São ninja Esses povos São ninja Gente Ai eu não vou querer a fama Não Essas duas Acho que é melhor Que a fama Não vou querer não Agora eu tô aprendendo Qual que é a mão na boca Qual que não é Daí eu tô aprendendo Vou Entrar na safe Morre Lá atrás da safe Vou entrar no celeiro Eu não pego Hello Kitty Eu só vou pegar Hello Kitty Nossa Vamos pegar Kitty Peguei um Kitty 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 A vida é um Kitty Cadê o reto das coisas Ai não tem mais nada Olha o passado O famoso aqui também Tá louco Tá doida É Tá safado Tá doidona Bora Peguei um kit Vai um kit Será que Ah não Não tô Você tá Ficando aquela Aquela arminha Parece uma galinha Bora virar Mala O povo Vamos deixar o povo Mala Oxa Bora lá Aqui em cima Também não tem mais nada Já passaram O famoso Aqui Essa arma também Eu não gosto Essa arma Bora atrás do povo Vamos lá Será que o cogumete Já mostra Um cogumete Olha o Jax Tá longe Jackson Ele tá Onde Eles devem Tá Pra fora Do C30 Tá lá Na escola Tem um cara Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara por aqui Não sei aonde Tem um cara aqui Nas minhas costas Ó Acertei um tiro Não acertei o cara A arma Acho que não tinha medo Que raio Eu vi o cara E morri Lergado Oxa Vamos ver O que a menina escreveu Cada um Cada um Nesse jogo Bora aí Acho todos os personagens Do Free Fire Tá doida Essa safada Tá doidona Oxa Bora aí Todo mundo Vamos lá Leva Leva a tia A tia morreu de bobeira Porque a tia pegou a arma Quando eu olho no cara O cara tava lá do outro lado Eu olho no mapa Quando eu vou olhar depois Que eu vou tocar a arma já Pra tirar O cara já pá Nela Daí eu viro o que Galera Mala 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 As roupinhas das bonecas As skin delas São bonitas Das bonequinhas Ali adianta Dar risada Bora aí Todo mundo Desce a ripa A menina enxerga longe Eu não enxergo Às vezes Quando eu acho Aqui no mapa Vou ver O cara tá lá em cima Do sobradinho Descendo a ripa Não sei se tá na altura Não dá pra saber O cara tá atrás dessa aí Com uma balinha lá Tem uma balinha apontada nela Pá 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 É que vocês estão lixo Pra jogar Tô aprendendo Jogo joga Mas tô aprendendo Quando acerta uns 3, 4, 6 Aí é sorte É que o cara tá moscando Foi aí que eu morri Acho Na escola E o gás chegando Olha o gás Vocês abaixam Com a maior facilidade Eu peço Vocês abaixam E já giram Sai Acho que vocês ficam Dez assim Pra ir pra cá Meu Deus Só fica em 3 Secla Daí é bravo Bora aí Todo mundo Deixar os likes É leva tempo Pra aprender Mas eu já conheci Aqui eu não sei se fala Onde que eu tô jogando Free Fire Mas é desde dezembro Eu jogava o LOLzinho O LOLzinho Tem jogar com aquele alien Eu nem lembro mais Se eu sei jogar ele Cada hora é um jeito Que joga, né Tava gostando de jogar Aquele forte mais Mas que não pega Só no PC grande Porque ela tava pegando Só os kits Eu não conseguia descer A ripa Descia a ripa Um dia só E o Lé também é rapidinho Ah, você joga direto O Free Fire? Ah, o Free Fire Eu gostei de jogar ele Porque eu aprendi Mais rápido que o outro Mas a gente Quando eu entrei aqui Eu cheguei a ter no Free Fire 1.700 pessoas 1.200 ou 1.700 pessoas na live Agora não consigo ter nem 30 Me sumiram Tinha bastante gente Sumiu Foi pra 700 Depois 300 Agora não consigo nem ter 30 Quer ver? Se tiver 10 Tem muito na live Tem 7 Não tem nem 10 Não tem nem 10 Eu tô jogando pra não perder Os seguidores É, mas a turma não tá entrando Não é pra jogar É isso que tá triste A turma não entra nem pra ajudar eu O que entra é porque gosta Agora que eu tô jogando Acertando mais Agora a turma não entra Quando eu não sabia jogar muito Entrava um monte de gente Agora que eu aprendi mais um pouco Ninguém entra Entra aí os apoiadores que gostam da tia E quem gosta da tia Entra aí tudo de Tem uns 500 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 É pra ajudar É da hora Mas eu preciso também De ter seguidores Gente na live E nós não tô conseguindo Ô Reginaldo Boa noite Salve Salve, salve Tem que ter gente na minha live Se não tiver gente Não adianta É um nome difícil É um nome diferente É de Clébia É um nome diferente Bora todo mundo Bora todo mundo Já era menininha Só sobrou o Jackson Sobrou o Jackson Ô Jackson Bora todo mundo Olha o cara Vai dar só uma Tem três Ô Jackson Você é bom hein Jackson O Jackson Tripo aqui Ô Jackson O Jackson É chique Tá descendo a roupa A ripa Ô bora todo mundo Deixar os likes Hein galera Bora que vai Que vai Não morre Jackson Desce a ripa Ô mais um Desce a ripa Ô morreu Vixe Aí lascou Tá doido É Tá doido Quase Bora deixar os likes É isso galera Deixa os likes Curte Compartilha E bora Todo mundo Bora chamar A turma da camininha Falou o nome dela Vamos ver se eu consigo achar ela agora Ô bora todo mundo Eu tenho que lembrar o nome Chamar Eu até chamo O negócio é lembrar o nome Não lembro nada de um Bora fazer a sala Vamos ver se eu acho nada da menina aqui Quer ver Calma só um pouquinho só Ô medusa Seu nome Não tá aqui não Medusa Puxei aquela hora Sei lá na sala Não tá aqui não O nome de medusa Não tá ali Aquela hora tava medusa Eu chamei Agora não tá não Tô olhando aqui No nome Eu nem fiz o código Ali ó Pra mim Poderia chamar você Tem o Jackson Se eu tenho o Leozinho Chefe Tem Esse aqui também Que pede todo dia Pra mim chamar Vou chamar ele O gente Tá gostando Minha garganta Aqui Acho que é a medusa Cadê o menino Que falou O Jackson Esse menino aqui Olha o código aí Eu não lembro Outro nome Que eu pedi pra chamar Agora eu não sei o nome Bora aí chamar Aqui Tinha outro nome Que era pra chamar Que eu não lembro o nome Eu vou chamar aqui Se alguém entrar É sorte Porque eu não lembro O nome que era pra chamar Esse corinho Tá toda hora Que eu puxo Mas não vem A medusa Já entrou Esse aqui Bora aí Letícia Entrou Saturno Mas quem não jogou Não jogar agora Joga na próxima Eu vou ter mais A meia noite Joga bastante Ô Franci Leide Ô salve Obrigada pela Rosinha Ô deixa os likes galera Gente Exclamação notificia Exclamação 75 Exclamação ID Bora jogar Bora 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 acessar na live Melhor live Galera Bora Opa Desculpa Deu um Nossa Nossa Abre boca Também é toda hora Bicho maria Matheus Matheus me entrou Acho que foi passear Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra ver Nossa senhora Nossa O Saturno vai cair aonde Na praia Vixe varia Vixe varia Agora é abrir boca Não para mais Bora juntos Vamos lá Juntos Não levamos Não levamos nenhum boiá Ainda Onde eu levei Acho que uns três boiá Eu não A tropa Só fui na onda Olha a onda Olha a onda Ô cai em cima Do barril Daquete Não cai Cai fora Já chega pulando Aqui ó Já Ó já Chega pulando Errado Essa arminha é porcaria Eu não gosto Eu não gosto Eu não gosto Essa arminha De pê 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 Ela fica com barulhinho De lata veia Desceu Rápido em todo mundo Só sobrou o André Saturno tá morto Também Já era nós Só sobrou o André O André Corre André Corre Todo mundo Vai O que você faz Durando a semana Galera Que estão aí com a tia Vocês estudam Trabalham A caixinha amarela Pega a caixa amarela Toda que eu vou pegar Aquela caixa amarela Que nem morro A impressão Que eles não usam Acho que aquele F1 Pra pegar as coisas Bora Todo mundo Seguir a tia Galera Curte e compartilha Tá faltando terror Acho que o terror Pra passear Tem hora Começa a abrir a boca Nem sono Vamos lá Pra praia Na sua cidade Tem praia? Tem Shopping Shopping O cara que sai na safe Pra salvar nós Salvar nós Vamos nós Todo mundo vai Vai vendo O Reginaldo Boa noite Reginaldo Salve Salve Querido Puxa Vamos todo mundo Jogar Só vamos Lá vamos Lá vamos Tem que erguer a perna De vez em quando Aqui Porque se não A gente fica o pé Muito pra baixo A circulação Não vai e volta Tem que estar reta A circulação Girar Bora marcar os amigos Aí galera Marca aí o Nescau Romário Não Como é? Neymar Ratinho A Xuxa Todo mundo Bora todo mundo Aí o Cabeça de pombo Lá Esqueceu na dele Baiano Nobru Nobru A turma entra Bora jogar Também galera Bora galera Bora que bora Vamos que vamos Ó o cara Tá longe já Ele vai salvar Nós na onde Tá bem longe Eu não Estava Sei que eu Tá fora Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Com você Também comigo Tá tudo bem Graças a Deus Ô Ô Rafaela Oi tia Sou eu Saturno Toma sua live Ô que legal Obrigada aí Saturno Eu vou guardando os nomes assim De conforme vocês vão colocando Tem pessoas aí que eu já sei o nome É que é tudo assim Sempre eu tô guardando Mas saiu um pouco Sumiu já é Tem uns que eu lembro Mais antigos Estão sumidos Tem uns antigos que estão sumidos Ô bora todo mundo Essa luz aqui que a gente coloca aqui Pra bater a luz aqui atrás Pô Eu tenho que dar meu zóio Arde óleo nela A pouco eu não enxergo nada Daí quando eu vou ler Tá tudo ruim Será que vai dar boiá? Tem 26 ainda ali É ele Mas 25 Deixa os likes aí galera Ó mil e onze likes aí Não deu nem cem likes Já faz uma hora Quero, 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 quero Max André Olha, onze horas E lá vamos nós, hein Vamos lá Descer a ripa agora, hein Oxa Vamos lá Torcer pra ele conseguir Porque tem hora que a turminha Vê a gente e vem atrás Só pá, 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 pá Já era nós Daí lascou, hein Trem, 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 trem Já é tardeiro já Será que a gente vai cair Que ele parece o Crocs Caímos na selva Ô selva, selva Bora lá atrás da troca Engraçado que eles conseguem pegar aqui Pegar um monte de coisa Eu não consigo pegar nada Bora todo mundo junto Será que eles desceram Estão descendo lá embaixo Bora, Medusa Vamos lá Parece que ela tá fechando o gás Ou é impressão minha É impressão que ela tá fechando o gás Fechando já, ó Ela tá subindo Nem vou perder meu tempo lá Eu vou morrer Eu vou atrás dessa tropa aqui Atrás desse Max aqui O André e o Saturno Bora levar eu, Saturno Bora Salve aí, tropinha Deixa os likes, tropinha Ô, não tem nada Só tem essa arma aqui É a primeira que vai morrer eu Não tem ralo Não tem nada Tô desralada Oxa Vamos ver se eu pego uma arma nessa casa Colete eu já peguei Tive lá em cima Bora lá O gás já tá chegando Mas não tem nada Que acho que já passaram Achei uma arma Opa Sei lá se presta Mas achei uma arma Opa Tem um cara me matando aqui Quem é Nossa, como é que eu mando uma muvuca Cara Como é que eu mando uma muvuca Lascada Mas eu vou na muvuca Paga uma boiata pra eu entrar E paga uma boiata pra morrer junto Ô, bora aí Vamos lá Tem um pra cá Nas minhas costas Vamos ver onde tá o cara Tinha um aqui Cadê? Tem um por aqui Não sei aonde Olha lá atrás Tinha um cara aí Aonde? Pega e não enxerga no mapa Lá, ó No mapa não tem nada Tem que ser isca Se não for isca Se ferra Vamos ser isca Estão de paraquedas aonde? Por aqui Ô, cadê o marvado cara? O cara me matou aonde? Não vi nem o cara O cara me matou legal Ah, tá lá atrás da arma Agora eu vi Agora que eu morri que eu vi Oxa Depois que morre Que vê onde tá o cara Ai, ixa Aí lascou Aí que mora o perigo Não, pode jogar até agora, Rapaella Sem problema, né? Joga até tarde Pode entrar aí Só colocar exclamação e ideia Ó o cara Ai, a arma na mão dele funciona A mim fica T, 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 t Parece uma pipoca, meu Ixi, a menininha é boa, hein? Mas não é nóis É o docinho É o docinho Docinho que eu sei É a que é a menina A docinho que eu sei É a menina que eu tava Na minha laiga Docinho Ô, bora todo mundo aí Jogar, galera Ô, só vem Só marcar os amigos E vir jogar Ô Ô Ô, acho que vou pegar Com sede Tá carregando aí, galera Oxa, vamos nós Agora é que quem não jogou Vai jogar agora, hein? Opa Bora ser minha Já entra pelo core, galera É mais fácil Vocês entrarem mais rápido Vocês entrarem pelo core Vocês entrarem rapidinho Olha lá É 0639034 Eu chamo aqui, galera Mas entra aí pelo código Vocês conseguem entrar também, ó Eu vou chamando aqui Quem tiver ninja Já entra Porque às vezes tem uns ninja Ai, a medusa já entrou Tá vendo? É só entrar Não é fácil Enquanto carreguei Vou pegar água aqui pra mim Calma aí Vou pegar uma garfinha de água Mas eu não aguento Poxa, ganhei a água Já era Agora todo mundo Poxa, ganhei a água Ó, Luciano Cheguei Cheguei chegando Ó, isso aí, Luciano Genial Genial Quem falou Número 4 Bom trabalho Genial É o Ah É a Medusa Bora todo mundo Cair na água Vixe Tem só água É justo Eu que não gosto de água Nossa Tem água que não acaba mais Vamos cair na terra A terra é melhor Todo mundo atento Alerta Alerta Que já vai morrer Inimigo Inimigo à vista Não, mas nem chegou Já tem inimigo Aí, cara Pro lado do inimigo Então Vamos lá Vamos de encontro com ele Ô, aqui já dá pra salvar um Aqui pelo menos Uma moeda Dá pra salvar Boa de pegar a moeda Sou eu Já põe a mão na mão Tia Senão você vai morrer Tia Põe a metralhadora Daí faz Pá 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 Lepo Lepo Cadê a tropa Cadê a tropa Tá indo pra lá Hoje Vamos lá Tais O cara tá indo aonde Pra água Ai, estou indo pra aquele trem Mas onde que eu vou subir nesse trem Ai, aquele lado lá é bom Esse lado aqui Cadê eu sei esse cara Só tem um aqui dentro Aqui é ruim Ah Só tem um marvado Por que que o Beno vai? O Beno tá carregando o céu Mas não é o cara O cara não era nosso Olha, marquei O bobeiro devia ter matado o carinha ali Já ganhou dinheiro Tá, é doido Eu pensei que era do nosso Quero salvar o cara Socorro Cadê você, cara? Cadê o socorro? Onde que tá o cara? Socorro Onde que tá o cara? Eu vou lá enxergar O cara aonde no socorro Perna pra quem tem, tia Oh, tia Qual que será Essa nas minhas costas? Socorro Essa é boa Essa qual será? Mas plasma é boa Porque é dourada Vamos com a cama dourada Vamos tocar o cara Vamos enxergar o cara Aqui tem um monte Aqui em cima Dando tiro Morrer largado Nossa, tá morrendo todo mundo Daí ferrou todo mundo, cara Se vocês morrem fácil Eu vou morrer junto Não sei se você sabe jogar Morre Imagina eu Sobrou eu E onde tem aquele negócio, galera? Coração Moeda Moeda eu tenho Mas onde tá o carrinho Agora nessas alturas? Onde tem o carrinho? Se for um carrinho Eles vão me matar Eu vou procurar um carrinho Mais longe Dá pra salvar um Ô, tem um lá dentro daquela casa Lá dentro do celeiro Tinha impressão que tem um no celeiro Não sei Ah, tá travando de negócio Se tiver um carrinho aqui Dá pra salvar vocês Aí um dá pra salvar Não sei quem que eu salvei Dá pra só comprar um Porque daí sobrou cem reais Um eu salvei Já não dá pra morrer sozinha Agora é perna pra quem tem Porque, olha Não sei onde eu tô indo Eu tô saindo fora do mapa Pra mim não morrer Vamos ver se eu consigo achar Mal alguma coisa Filha já Vou correr aqui Vou ver se eu acho mais coisa Porque Não tinha me descido Não é ruim pra mim Eu só tenho Mas tá com Ih, mas já morreu o cara O cara acha que foi O lugar ruim, cara Só vou eu de novo Porque daí, ó Foi mal Pô, agora não tem mais carrinho Porque eu só tenho Sem moedas Eu tenho achado um coração Ixi, mas já tem um lá na frente Querendo descer aí também Nossa, tem um carro É uma muvuca lá na frente Nossa, vou sair desse buraco Sai fora do mapa Cair na água Me afogar Qualquer coisa mesmo Morrer pra eles Olha, tem um coração Que vai próximo Que moeda eu não tenho Tentar achar moedas Aqui dentro Acho que eles estão aqui dentro Já lá, ó Olha lá Eu nem olhei Já levei uma Bem na cabeça Pá, nela Aí, ó Foi seguir É o Itachi Que tava jogando Agora ele tá na outra coisa Lá, tá vendo? Ele jogou comigo Agora já tá na outro grupo O Itachi jogou com nós Vamos deixar os likes Vamos deixar os likes pra tia Like é bom A tia gosta Bora aí todo mundo Vamos fazer outra sala O que é 1,99? Só vai Só vem Gente, o código tá aqui É que nem eu falo Quem quer entrar Entra, ó É 06 88034 Eu chamo aqui Daí é sorte Entra Quem quer aí, ó Pela coisa aí, ó Esse menino também joga bem Vai danar Ô, bora tudo aí Vamos lá Já entra todo mundo Falta mais um Esse coringa dele não dá vontade De chamar ele Porque ele não entra Coringa não entra Ô, coringa não entra Ó, o cara solta um monte Olha lá, ó O professor solta um monte De balão O meu só sai um de cada hora Quando o meu sai um dele Sai cinco Aí lascou lá Quanto que ele solta Olha É Não sei o que Na configuração Porque ele falou Tá mexendo no membro Agora ele só tem que ler Gente, quem segue eu aí No Instagram Que eu sigo de volta Quem entrar aí Segue a tia Eu sigo também Bora aí Bora juntos Bora juntos Bora juntos Nossa, esse boneco vai cair O boneco vai cair longe Na água Ou não Aí esse lugar tem bastante coisa Olha, minha boneca vai cair de cima Do monte de De madeiras Travou Desestrava Tia Desestrava Pula na trave Poxa O carinha já passou aqui O famoso Ele já sabe onde tá As coisas Eu não sei Tem que assar Mas não é Eu nem sei Para que serve Essa 98 é boa Essa ali não é boa Visão também é bom Mas vamos sem visão Vou catar uma de perto Acho que é a M5 Sei lá Tem uma de perto Pô, nunca tem um kit Nem um kit eu peguei Nem um kit Aqui te pega O M5 é bom Deixa eu já passar Acho Só já passar Ah, só já passar Tem um barulho de carrinho Quem será? Tem um barulho de um carrinho Ai, tem quatro vidas já Vai ser igual que tá na mão, não é? Tá mesmo Dá tropa Bora, tropinha Bora, ele é seu famoso Rapaz Oh, aí sim Oh, Lidiane Obrigado Joga com o bebê Oh, imagina Tem que cuidar primeiro do bebê Tá certo Poxa, o bebê é mais importante Jogar é depois Oh, depois o bebê dorme Joga Tá certo Tchau 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 Não consegui pegar nada aqui, por quê? Tia, vira pra cá, tia. Vira pra cá, tia. Vira pra cá, tia. Vira pra cá, tia. Vai de frente, tia. Vai de frente, vai de frente. Vai de frente. Ai, eu tava longe. Tava longe. Vamos ver se eu troco a arma. Qual que seria essa aí? Eu tenho que tirar o F daqui. Por que que eu não pego aquela arma? Não entendi por que eu não consegui pegar aquela arma no chão. Qual seria essa arma? Mas tá brilhando legal, hein? Tá melhor que as minhas. Vamos ver. Ela manda atualizar, pegar as coisas. Não entendi nada. Vambora. Larga aí. Essa é pra eu pegar. Larga. Larga, tia. Larga. Larga as armas. Os caras pegarem, tia. Ó, tem trinta, hein? Ah, o Scorpio tá lá na frente. Bora aí descer a ripa. Obrigado pelos likes que a gente tá deixando. Poxa, muito obrigado. Bora todo mundo descer a ripa aí. Ih, já tem um cara lá fora. Essa aqui é uma arma que essa aqui enxerga de perto. Nossa, tá morrendo todo mundo. Que raio é esse, cara? Cara, tá por aqui. Pô, essa arma é ruim. Ah, agora morri. Agora que eu ia trocar a arma pra pegar o cara e mato. Essa arma aí é... Tchum, tchum. Essa arma é ruim. Não gosto dessa arma, não. Morreu todo mundo. Não vou pegar mais aquela arma, não. Não sei qual que é a arma. Não vou ser, não. É tchum. É tchum. Só tchum pra lá, tchum pra cá. Tá doido. Na mão dos outros funcionou. Ô, Aline. Salve. Ô, Letícia. GG. Bora aí todo mundo jogar. Letícia, cadê o Matheus? Matheus? Matheus não pareceu. Ô, Matheusinho. Gente, quem jogou pode jogar de novo, tá? Eu chamo aqui o código. Quem quiser entrar, entra, ó. 0749634. Mas eu chamo por aqui também, galera, ó. Só ficar ali e já entra jogar. Se gosta de jogar, entra. Eu não faço questão de jogar, não. Bora aí todo mundo. Portanto, tá jogando. Ô, bora aí todo mundo jogar, hein. Oxa. Bora, tchia. Vai. Volta, 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 volta. A sua turno. Esse aqui. Bora aí. A Tatiana. Essa aí deve ser nova. A Souza também pode jogar. Aí todo mundo joga. Ó, bora todo mundo também deixar like aí, galera. Pra tia. Ô, Letícia. É verdade, tia. Oxa. Matheus não pareceu ainda, não. Vamos ver. Vai que parece, né? Dá uma sumida. Porque aí sexta-feira, né, também eu gosto de sair. Gosto de dar um rolê, né, galera? O povo gosta de dar rolê. Porque essa semana inteira presa em casa, né? Quando chega sexta, sábado, domingo, que é dar um rolê. Daí é de boa. Ô, bora aí. Bora todo mundo, hein. Ó, como é que ele... A minha boneca alerta pra soltar um balão daquele? Demora. Ela vai dar o balão, o cara não quer ainda. Vou lançar muito devagar. Daí, Letícia, tá tudo bem? Tem feito muito salgado, bolo aí. Não é você a menina da cozinha? Menina que gosta de fazer salgado, pão, bolo. Matheus também gosta de fazer um pão, bolo. Ô, o cara tá deitar. Também vou deitar. Deita aí, tia. Deita, deita. Deita, gira. Arrasteia, tia. Arrasteia. Oxa. Ha! A gente vai aprendendo as coisas, né, que a turma joga, faz. Ô, Adriana Cândida. Boa noite, tia Cida. Salve, salve. Que Deus abençoe todos vocês aí, aí, família. Ô, muito obrigada pra você também. Opa, amém. Amém todo nós. Bora todo mundo cair. O Saturno tá... Tá indo. Nossa, a noite eu fui dormir, meu olho começou tanto a ficar ressecado, sei lá, fazer assim. Parecia que tinha areia dentro do olho. Eu falei, vou amanhecer amanhã com o zoe vermelho, tanto ficar piscando. Isso aí é a lágrima. Nossa, ali eu não quero, não. Ô, o cara marcou algum lugar pra cair. Caiu no Crocs? O cara vai cair no Crocs? Ou só eu que vou cair no Crocs? Não é Crocs, não. Ou é a Crocs? Acho que caiu de maduro. Tentar pegar alguma coisa. Tem que pegar no comecinho, depois não pega mais nada. Pelo menos tem que ter uma arma na mão pra defender. Ó, já tem um lá em cima daquela... Do Crocs lá em cima. Só esperando pra dar bota no nóis. Olha naquela subida lá, ó. Ô, tá... Já... Olha lá, o que eu falei? Eu nem cheguei. Já caí ali, ó. Já mataram eu, ó. Tinha um cara lá em cima, lá da... Do Crocs lá em cima. Os caras já se iam pá nela. Já virei, ó. Os caras estavam lá em cima. E olha que eu fui do lado errado. Não fui nem pro lado do Crocs. Não ia nem no Crocs. Eu ia só no outro lado. Ô, bolinho de fubá é bom, né? E também é o bolinho de... O bolinho de caipira também é gostoso. O bolinho de caipira é... É farinha de milho com um pouquinho de mandioca, né? Daí você faz e põe recheio de carne. Pelo menos aqui é assim que faz. Você põe uma massinha lá que fica meio... A minha última vez que eu fiz não ficou muito crocante, não. Tem dia que fica crocante. Você frita ela fica sequinha, mas tem dia que fica encharcando. Não sei se é o dia que a gente tá meio xarope, sei lá. Tem dia que não dá certo. Tem dia que as coisas... Vai legalzinho, mas tem dia... Tem dia que o negócio não vai nem lascado. Você gasta tempo. Gasta tempo fazendo e não fica bom. A gente corre pra não jogar fora, mas... Ô, os caras lá dentro do mapa lá do negócio. Do coração desse na ripa. Ali também tem uma frota. O cara fez aí aonde, ó. Nossa, tem uma frota ali. Se o cara sair dessa aí, ele tá com a nossa parabéns. É o Saturno. Bora, Saturno. Boa. Ô, ele foi meio. Já saiu, mas já tem nas costas dele, ó. Bora aí, Saturno. É, você põe água de quinoa nele também. Fica gostoso. Eu quero qualquer dia fazer hambúrguer. Sabe aqueles hambúrguer que você compra hambúrguer frito? Faz aqueles hambúrguer sempre? Fica gostoso. É que tem tempo que eu esqueço das coisas. Vou fazer, daí eu não lembro do jeito que eu fiz. Se você ficar fazendo sempre, vai ficando melhor. Cada dia vai ficando melhor. Mas você faz um dia, passa três, quatro, cinco meses. Quase um ano que tem que fazer. É que nem bolsando. Faz tempo que eu não faço. Mas quando eu faço, eu faço dois. Só que daí já tem coisa que eu não lembro. Às vezes eu olho na receita e falo, mas se é que é um, é dois. Meio copo de óleo. Daí tem coisa que o tempo vai passando. Porque eu não faço muita coisa assim mais. Parece que a gente vai fazer enquanto mais faz, mas engorda. Não é porque você faz bolo, eu não faço um, eu faço dois. Se eu for fazer coxinha, eu faço uma quantidade. Se você for fazer bolinho, eu faço uma quantidade. Para você comer e enjoar. Porque ainda não é sempre que você está fazendo. Mas o refeijão todo dia faz. O menino fala assim, eu estou enjoado de comer tal coisa. Não, acho que era água de coco. Comer coco, água de coco, né? Ai, tia, eu estou já cheia, né? Porque ele trabalha com isso e ele toma sempre, né? Eu falei, eu estou cheia. Falei, uma coisa que a gente não enjoa todo dia é feijão com arroz, né? Porque você é o que tem para comer todo dia. Pelo Deus, ele falou, a gente não enjoa mesmo. Porque feijão com arroz você come todo dia. Você acrescenta uma mistura, você acrescenta uma alface, uma salada, sei lá. É a única coisa. Porque o resto, você comer demais e enjoa. Comer bolo todo dia e não enjoa, mas engorda, né? Aí você acaba não fazendo porque você engorda, mas... É que nem aquele salgadinho que você come porcaria lá no supermercado. Aquilo lá é gostoso, mas... Você não vai comprar todo dia porque é caro. Às vezes o pacotinho do bom, né? Da marca boa que é ruim, ainda já está também um porcinho meio salgado. Mas você come aquilo lá e ele não vai bem. É mais fácil comer um prato de salada. Uma azeitona, que eu não posso comer azeitona porque tem sal, mas eu como de vez em quando. Uns palmitos no meio, uns trencinhos, da hora. Uma salada bem chique, né? Bem top, né? Daí é legal, mas... Fazer o que é. A gente tem que comer o que tem, né? Às vezes tem um famoso feijão com arroz, você tem que comer ele com o ovo em cima e erguer a mão de que tá tendo pra comer ainda. Tem pessoas que às vezes nem um ovo tem pra pôr na panela, né? Na frigideira pra fritar ou cozinhar. Mas às vezes eu faço assim, frango, às vezes eu faço estrogonofe, às vezes eu faço tipo... É coxinha. Mas empadinha faz tempo que eu não faço, por causa aí você vai fazer, vai assado. É gostoso, só que ela até a hora... A que eu faço que é gostosa, mas enjooa porque é banha, né? Põe um banho já... Manteiga, sei lá. Tô indo atrás de quem? Agora que eu enxerguei o cara aqui. É tudo que é demais não presta, né? Se a gente comer mais, a gente come. É gostoso comer a comida dos outros, porque ele é diferente, né? A gente faz tudo de enjooa. Depois você acorda, eu tô na fia, eu acordo... Quando eu lavo, eu já tô no tanque. Quando eu volto, eu tô na fia. Quando eu volto, eu tô na fia. Tem mais uma arma só. Tem um marvado desse santinho nas minhas costas. Onde tá o cara, marvado? Eu mato o amiguinho. Olha lá, a hora que eu enxergo ainda... Nossa, deve até pegar a arma na mão. Morri de novo, a arma é grande. Mas eu vou acertar. Já, já acertam o morro. Bora aí, Letícia. Verdade, às vezes, enjoa da nossa comida. É porque o tempero dos outros é diferente, né? Às vezes, é o mesmo que o João Paulo. Mas é diferente, né? O cheirinho. É o mesmo alho, o mesmo tempero. Mas parece que tem alguma coisa que é diferente. Às vezes, em casa, tem que ir com o arroz e sair soltinho. Mas tem dia, menina. Sai arroz e pá, pá. Ou em broco, né? Carnaval, sai em broco. Ô, broquinho ali. Bora fazer outro ataque. Essa já era. Tô jogando nele. É, tem coisa que não dá, não. Olha só. Ah, tem coisa que acertou. Ah, o Sosso também acertou um. 08-19-134. Bora aí. Eu chamo aqui, galera. Mas se quiser entrar pelo código, é só entrar, galera. Pô, tem pessoas novas aqui que não querem entrar. Será que vão entrar? Bora aí todo mundo. Bora todo mundo. Vamos lá. like, marca os amigos, marca aí, como é que fala o nome? Esqueci o nome. Exclamação 75, galera, pra te ganhar mais estrelinha aí, bora aí. Ô, Igor Rodrigues, boa noite, tia Cida, boa noite, Igor Rodrigues, salve. Salve, bora jogar, galera. Vou pegar mais água aqui, água esquentada, não vai estar gostosa mais. Acho que eu tô esquecendo de tomar água. Olha lá, o cara abaixa e solta um monte de bolinha, ó. É o Souza. Eu sou, às vezes, você tem que configurar pra soltar esses balão? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. A boneca tá lerda, não pegou nada. Eu sou. 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 Tem aquela anda depressa, bonequinha Deixa os dois tontinhos, ó Deixa os dois tontinhos Ah, vou trocar essa arma ali, que eu não gosto dessa Ah, mas eu quero visão, visão é bom Se eu quero aquela outra, visão é bom Ah, mas eu quero ver Olha esse cara, vai no fim do mundo, cara Olha esse cara, tá rindo O que eu acho que eu já tive Os caras indo embora, eu aqui buscando Nossa, como é que vocês vão atravessar aquela água lá? Como é que a turma vai atravessar aquela água? Nossa, mano, já que você tá onde? Vixe, Maria, eu vou ter que subir o teu primor lá Como é que o cara tá vindo do lado contrário? Nossa, tem um pano pra manga aqui, raio Vai louco, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos morrer junto Bora aí todo mundo Ô, Rafael Lumpirotia Cida, estou jogando com você agora Ô, aí sim Ô, Fátima Santos, boa noite Boa noite, tia Boa noite a todo mundo aí Ô, salve, salve Obrigada aí pelo carinho Obrigada a todo mundo aí Só agradeço Obrigada pelos likes Ih, o cara está me matando ali Ô, tia, corre Onde está os tiros? Onde está os tiros? Por que eu não enxergo os tiros? Ai, cadê minha arma? Eu tenho que desarmar isso aqui Calma aí Cadê? Tem mais algum panela que você atira aí? Ô, Jackson Bora Como é que vocês giram desse jeito? Queria apagar Como é que vocês giram? Boa desse jeito Boa, não Ele parece que está girando Só o que ele está fazendo Eu estou ficando tonta Tontinha Ô, bora lá Vamos para a frente Vamos caçar outra coisa aqui Vamos para casa Vamos caçar alguma coisa Que eu acho que eu não tenho Ah, tem Hello Kitty Ô, mas eu estou fora da safe ainda Eu tenho que entrar na safe lá Estou fora da safe Eu não gosto Eu estou mortinha Olha o gás Olha o gás chegando Como é que faz? Cadê a safe? Como é que ele dá tiro no ar assim, Rai? Ô, não é tão fora da safe Já que eu morro Eu não sei se é esse buraco, não Tem nada aqui dentro Já passaram famosos aqui dentro Cadê o Jackson? Cadê o povo? Vocês estão aonde? Já morreu um Ih, aquele Tony Ele está adorando eu Nossa, está cheio de gente aqui, gente Vou morrer Nossa, eu estou indo Numa muvuca Cadê o seis? Vocês estão lá em cima Vou atrás de vocês Tem uma muvuca aqui, meu Nossa, tem um morto já Onde que tem um carrinho? Dá para comprar uma vida Onde que está o carrinho? Para cá tem um carrinho Vou atrás de um carrinho Vou salvar o outro ali Salvar o Sousa Mas está no gás, Rai Ah, tem um correndo Atrás daquela casa aí Na minha frente Tem um cara correndo aí O cara matou ele Está por aqui O cara está por aqui Não está correndo aqui Agora eu ia salvar Acabei de morrer Perdi todas as minhas moedas Ô, Fátima Salve Salve todo mundo Ô, tá dando risada? Ô, Aninha Você fez um kill Que eu fiz Uma hora eu fiz Agora não, sim Mas naquela hora eu fiz Ô, bora deixar os likes Aí, salvou, amigo Salva Valeu, valeu, valeu Vai, Saturno Está com a morte, Saturno Olha o gás Está por 60 manhã Deu salvar Um ali não deu certo Morri Morri largado Esse cara é ninja Oxe, agora morreu Sobrou só o Jackson Esse já era Naquela lugar Ele estava cheio de gente Morreu todo nós Já era nós Já era Já foi, senhor Obrigada pelos likes aí, galera Eu quero enfiar a perna Aqui tem uma mesa baixa Agora que não vai Mas por enquanto Pela entra Opa, entrou Ô, bora aí A gente se diverte, né, Aninha? É isso mesmo? É, Aninha Ô, mas bora aí Bora todo mundo Deixar os likes Curte, compartilha Segue a tia Ó Duas horas Não tem nem Nem sem like Mole? Tinha dia que eu tinha Duzentos, duzentos likes Em cada hora eu tinha Um cem likes Agora não tem nem cem Eu acho que tá miado O povo acho que não quer Entrar mais na minha live, não Eles não querem entrar mais na minha live Mas depois é que eu saio Meu tia, a senhora sumiu, hein? Sumi nada O povo que tá sumindo Bora fazer outra sala? Aqui, ó Vai o código 0908234 Bora aí todo mundo Quem jogou pode jogar de novo Ah, vou chamar o Terror Calma aí O Terror Não achei seu nome lá Pra no Kawai Hein, Terror Não achei seu nome lá no Kawai, não Não sei o que não Você mandou Agora eu tô com o Kawai aberto Só falar o nome Lá que eu entro depois Boa noite, hein, Terror Bora levar a ti É o Acho que é Henrique Cardoso Será esse o nome? Não lembro A senhora que falha a memória Bora aí, bandido Bandida Ô Bora Não sei o que R7 Doril Entra, Doril Não sei não Ultimamente a turma Não tá entrando muito não Viu, Aninha Ô, Matheus Tudo bem? Tudo bem Eu tive a Leandro Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta Domingo É a mesma coisa Às vezes no domingo Melhora um pouquinho A turma tava entrando bastante Mas não sei Sumiram Mas depois Quando você faz outro jogo Nossa, a Tia Abandonou o lolzinho Abandonou o seu o que Não é que abandona A gente joga Agora esse aqui Eu gosto de jogar Porque eu aprendi mais Por isso que eu jogo Nem que tem pouca gente Porque eu gosto Porque eu tô agora Quando entregamos Saber nem descer a ripa Agora Agora eu descer a ripa De montão Falta entrar um, hein, galera Ó, falta um umzinho só Quem vai entrar? A Calabresa FX Calabresa Bora todo mundo Não sai, hein, galera Bora aí É, que outro foi isso? Quarta Quinta, né Na sexta Eu entrava vacina de higiene Na sexta Sábado, domingo Eu ficava até quase uma hora Duas horas de manhã jogando Agora eu jogo medo Porque eu ainda vou dormir E eu durmo mais cedo Ô, Aline Salve, Aline Ô, chamo sim, Aline O Matheus não apareceu ainda, não Acho que ele foi passear Mas bora aí Olha lá Falei pra você que o cara saiu lá Ele quis entrar Saiu, ó Ela te impede pra entrar Mas sai Tu me entra, sai Ainda bem que sai A hora que não tá na sala, né É ruim que você tá lá E quita a sala Sai lá Esse curinho Eu não vou chamar Vamos ver se esse fica Ô, tem um ali que mandou O negócio Agora tem que esperar Mandou o convite Depois eu chamo lá Quem não tá entrando também é o Nicolas O Nicolas também faz dia Eu não sei, ele sumiu O Nicolas O Nicolas entrava todo dia É acreditar Quando você tá aqui assim Com pouca gente Quase ninguém entra Mas você subiu um pouco Lá pra cima de um pouco Lá pra cima de um pouco É isso que eu quero mudar de novo O outro jogo Vai arriscando Vai arriscando O maior que dá certo Na realidade já deu certo A realidade já deu certo Porque só de eu estar aqui todo dia Mas quem puder deixar os likes E a Patrícia Já agradece Olha, 99 Duas horas sem like Geralmente Uma hora eu tinha Mil e poucas Sei lá Tinha bastante Mas se Deus quiser Vai melhorar Ô, tenho fé Tenho fé Que eu vou bater Os 1.200 pessoas Que eu tinha Eu não sei Quanto seguidor Eu já tenho Eu só vejo 47 Mas se tem 47.1 47.2 Eu não sei Nossa, não consegui Entrar em lugar nenhum Mas as casas Aquela ali tá miada Não consegui Entrar também não Aqui já passaram O famoso Aqui que eu vou pegar Nada Sobra Aqui também Não vou pegar nada Porque já tem gente Aqui dentro Sobra Sobra nada Pegou um coletinho Os caras em mídia Essas turminhas Acho que jogam 24 horas Não é impossível Eles pegam tudo Não sobra nada Então você vai Jatar as pessoas lá dentro Esse aqui Acho que já passaram Aqui dentro também Tá vazio Todas as casas Você pensar Já entraram lá Não vou caçar Aqui por fogo Caçar aqui por fogo É melhor Eu queria ver Qual arma que é essa Essa eu não gosto Essa arma Tem umas armas Que eu não gosto Agora que eu aprendi Saber qual que é Uma arma A outra Daí é mais fácil Acho que já desceram a ripa Estrava Olha o cara O cara vai pegar Minha mala Que eu fui lá pegar Ele já pegou Eu travei Quando eu fui pegar Aquela maletinha lá Cheia de coisa O cara já passou a ripa São ninja gente Quanto pessoas Jogando esses caras Vixe marido Se eu ganho campeão Na turma Eu não enxergo o cara Eles estão Não enxergo Eu vou atrás E não enxergo Os caras Não peguei Nenhuma mochila Nenhum kit Acho Não peguei Nenhum kit Já desceram Aqui Não tem nada Peguei uma mochila Os caras Tem que correr atrás Os caras voam São voador Com essa arma Eu gosto Cadê Deixa Ah Eu tenho MP5 Aí sim Tia Eu gosto Ela tá com as armas Boa Só correr atrás Da tropa Cadê a tropa Cadê a tropa A tropa sumiu A tropa Some Ô tropa Marvás Cadê Nossa Vocês estão lá No fim Da água Puxa Daí eu vou morrer Não tem kit Meu Deus Cara Não tem nem cheirinho Nem cheirinho Eu tenho Pô Como é que vocês vão Travessar aquele trem lá Tô rindo atrás De ser Mas não tô nem sabendo Eu tô indo Nossa Tá travando o jogo Será que esse jogo cai Travou Ô Cadê o Jackson Tem que ir atrás De já Que não sei Desse buraco Cadê o Jackson Nossa Eu vou morrer Aqui Cadê o seis Nossa Eles acham O negócio Fá assim Aqui Olha Eu Ficou lá embaixo O negócio Tá na minha cara O cara Mija Meu Oxa O cara Mija Oxa Bora Cadê o cara Tem que correr Atrás do Jackson O Jackson vai levar Pra onde Vai levar Tapa-brisa Ou o cara Vai só Nos sapatinhos Tem um cara Me descendo Pra algum lugar Cadê o cara Não enxerga o cara Meu Vou rir Cai na Na coisa Mas já era Já era Tem água Aqui Mas tá fria Eu que acabei De pôr pra mim Tomar aqui Na caneta E eu tô esquentando Tá fria Tem fria Tem fria Tem fria Tá fria Na gorda sua Né Na vocal Vai calcar o queixo Cara Olha Chegou a gorda sua Não evita Eu também Queime todo Não Eu só com o seu nariz Não evita aí não Sai foda Oh Bora todo mundo Levar aí Bora Edson 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 Ó o cara Enxerga de longe Essa arma é ruim Repõe Ó lá O cara O cara Acerto O cara com essa arma É o terror Bora terror Terror é ninja pra jogar Olha lá A arma vai de um lado E vai do outro E salva o Jax Senão o Jax vai morrer lá embaixo Sumiu Oh Bora todo mundo aí E vai dar Já virei mala A famosa tia mala Tia mala Ô tia mala Ô Régis Boa noite Salve O Régis também é todo dia Tá aí hein Régis Muito obrigada aí Só gratidão Arma do cara É Shared Pertinho Pô Já desci Olha lá Já desci Olha pro amigo De longe Ó o ralo Rala o kit Senão não vai Rala o seu kit Senão você morre Isso Rala o kit Ô Joana Voltei Ô A senhora é maravilhosa Obrigado Régis Vocês que são maravilhosos aí Vocês que todo dia Estão aí ajudando a tia Oxa Poxa É um top Bora aí Amarrar meu cabelo Acho que deve ter secado Bora todo mundo Opa Lá vamos nós Colocou aí Vai jogar Régis Bora jogar também Bora deixar o famoso Sou famoso Ó o gás Que velho Essa arma do menino Acho que é brava Eu não gosto Essa arma que dá tirinho Pá 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 lá Aí mesmo Pegou a arma do cara Desceu a ripa nele Ó Ó lá Essa arma é brava Eu gosto É só daquela Que eu peguei a arca Que os meninos Tá jogando É boa E eu gostei também Da MP5 Porque elas são boas Bora salvar o Terror O terror O terror do menino Joga bem A tia que é mais ruim Da tua turma E a tia Vocês me carregam Falta 20 Misericórdia Misericórdia Oi Esse é GG 75 Obrigada Você também Ajuda a tia Muito obrigada Vocês entram E ajuda bastante Galera Todo mundo Ajuda a tia Olha quanta coisa Largaram ali Da hora Eu gosto Dessa foice A panela É legalzinha Mas a foice Parece que corre mais Eu faz tempo Que eu não pego Mais moitinha Você viu um dia Que eu tava pegando Um monte de moitinha Isso é moitinha Mas pode guardar Um moitinho Na mochila Né Porque eu vi o cara Guardando Eu tô lá na frente Aí lá tem Os dois Tem 11 Tem 11 Cuidado aí Cuidado os caras Os caras Ficam ninja Esse cara é ninja Tem uma bala Já atrás desse aí Cuidado Cuidado Tem um ninja Do lado Tem um ninja Sabe que ele sabe Jogar o terror Ele devia salvar o terror Ah, mas salvou Ah, salvou todo mundo Bom, aí sim Aí valeu 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 Ô Adriana Era o jogo Boa noite Adriana Era o sexto Ô, bora marcar A turma que deu o resto Ó, o resto tá marcando A turma aí Galera Ô, tô perdida A mulher que tá Lerdinha Não tem nem onde ir Os caras tão lá em cima Nossa, aí lascou Os caras caíram lá em cima Caiu um lá Ó, vai ter um Ah, um tropos aqui Ó Deixa eu pegar um lá Pô, será que eu consigo salvar o Jackson? Que agora a safe tá fechando Pô, perdeu os caras Desceram aqui O cara aqui, ó Pô, tem um marvado que me atirando Tem um cara matando aqui Calma aqui Ai, eu escondei atrás da árvore Lado errado Ele matou todo mundo Aí lascou É o papai que desceu aí Pando é nóis Papai, acho que matou todo nóis É o papai Papai, papai dele tá com o hack Porque ele matou todo mundo Entrei palito É o papai Oi, Isaac Salve, ainda acordado Tia Ô, Júnior Obrigado aí Boa noite Salve, todo mundo Acordado por quê? É tarde? Agora é meia-noite Hoje é meia-noite Ô, bora aí Bora aí, todo mundo Vamos fazer outra sala? Gente, eu ponho aqui pra outras pessoas entrarem Mas vocês podem entrar também, Caleta A tia põe aqui assim Porque se alguém quiser entrar Entra pelo código Tem aqui que chamei Não chamei ainda Calma aí Deu 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 Tá miado esse negócio Que não tá não? Tá estranho, ó Ô, apareceu Nossa Nossa, tem bastante gente aqui. Calma aí, galera. Calma aí, Morena. Já vou chamar você já. Calma aí. Entra um monte de gente entrando. Oh, a lista tá cheia. Dá só um minuto pra limpar. Calma, só um minutinho, Morena. Deixa eu só limpar aqui a sala. Só um minuto. Vou tirar dois ali pra entrar mais dois. Oh, vão trocando aí, vamos. Oh, bora aí, Morena. Já vai. Já vai, já vai, já vai, já vai. Já vai, Souza. Só vou tirar uns dois, três aqui, galera. Só um minuto, calma aí. Só um minutinho. Tirar uns aqui, já vai. Calma aí. Mais um. Já deixar limpo aqui? Calma aí, só um minuto, que daí assim, a hora que a pessoa tiver a entrar, já tá aí pra entrar. Eu não preciso ficar limpando toda hora. Espera aí, só um minutinho. Só porque ali fica... Bora aí, eu... Só mais um. Mais um. Então agora dá pra chamar a troca do bando aí. Porque se tiver mais gente, entra. Aí, bora aí. Agora é só entrar. Chamei todo mundo. Eu vou começar de baixo pra cima, tá, galera? Começar aqui, ó. Souza. Esse aqui, ó. Vai entrando, gente. E quem for ninja já entra também pelo código, tá? Que daí todo mundo joga. Bora aí. Ou entrou todo mundo, olha lá. Entrou aqui, não jogou. Depois joga de novo. Bora aí, coceira na mão. O que que é, galera? A micose. Ou micose. Micose aqui, ó. Coça a mão. Micose. Sai um ali, tá vendo? Ali espede, sai, ó. Agora a gente começa de cima pra baixo. Quem quiser jogar, já fica esperto, ó. Esse aí, Raul, Mille. É Rani. É Rani, alguma coisa assim. Toda hora chama, não entra. A Rani. Acho que é Rani. Rani, Rani. Bora todo mundo. Deixa eu botar, tá? Não sei, bolachinho. Fica comer ali, enquanto carrega. Fica do salida. Aqui, ó. Está cheio. Deixa eu botar mais bolachinho. Acho que vai dar outra. Vamos dar outra bolachinha de bandena. Fica onde vai ver, né? Bora lá. Uê, Macalena. A bonequinha está dançando Macalena. Lari, 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 ô. Eu vou botar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abraço pra sua avó aí, Isaac. Travou, travou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Eu não consigo atingir, essa arma é horrível Tá travando, acho que eu... Essa arma das costas é ruim Não sei jogar com ela não Travando, destrava A paciência acho que já peguei Eu já fui pra chegar onde foi Então eu já fui em um monte de lugar, eu tô perdida Aqui no quarto eu já entrei em tudo, né? Vou pegar nesse corredor aqui pra ele E aí E aí E aí E aí Bora galera, bora descer aí Porque nós não fizemos nenhum boiá hoje Bom, acho que a tia ia levar até em três boiá Vamos teimar nessa casa, vai carregar tudo? Vamos teimar nessa casa, vai carregar tudo? Tem um cara por aqui, não sei aonde Tem um cara por aqui, não sei aonde Tem um cara por aqui E aí E aí Vamos Genial Acho que deu a tropa Acho que deu a tropa Não tem nada O bonequinho tá vazio Aqui deu a tropa Tem aqui onde tem dois Meus caras Meus caras Quem é esse? É o Antônio? Não Mas é que deu o resto, tem dois Se ela costa, não tem dois Tem dois Esse aqui Esse aqui tá sozinho Ah Aqui tem dois Melhor Tem um lá na frente, Antônio Tem um lá na frente, Antônio Tá lá na frente, Antônio Tem um de algum lugar que acertou eu Não era o cara não Tava com a arma boa, meu Tava com aquela arca Arca, 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 sei lá Tava com aquela arma boa Como não é boa Não é boa Ô João Cleito, boa noite, salve Francisco Bill Ô Joguei hoje também Tava travando o Free Fire Tava, Adriano Ele demonstrou o vídeo dele O cara tava lá assistindo O outro lá Ô Bill, não sei o que O cara tava com a camiseta do Bill, né? O cara ficou famoso do nada Só de Bill O cara ficou famoso do nada Minha boneca tem uma meia atrapalhada Mesma boneca tonta é a minha Toda tontinha Toda tontinha Vai ter uma arma melhor a troca Ou qualquer arma que tá me chamando Ah, essa eu não gosto Tentar aquele estilo Tchum, tchum, tchum Que vocês, cara? Nossa, bora pegar essa caixa Vamos pegar essa mala aqui Essa mala tá cheia Essa mala tá cheia Vocês desceram aí Pra não ficar aqui saradão, hein, Di? Mas tudo vai pôr Que lá em cima já era Morre Trepalito Ô, tchê Vai morrer trepalito, tchê Vai, vai na fé Onde tem esse aí do gás? O gás é pra lá Bora, tchê Bora Tem ralo, tia Rala o seu kit Não tem que se ferra Cheira aí, tchê Cheira, vai cheirando Põe ela aqui Ou tem alguém salvando alguém lá no coração, ó Não é do nosso, não É da turma de lá Salvaram lá Queria vocês, cara Nossa, o Antônio tá lá embaixo na chuva Na chuva não, no... Ixi, morreu um aqui Olha onde tá Tá fora da seita Morreu um aí, hein Ó, os caras me matou Virei mala, meu Corri, corri e morri na praia Os caras do lá tá ninja Só sobrou o Antônio aí, ó Olha só tem menina linda Tem que ralar o kit Tem que ralar o kit Tem que vir pra lá, ok? Tem que vir a casa Não parece que tem uma porta aqui não, não? Cadê o gás, minha, seguiu o gás, cara, peraí, eu tô sendo fora do gás. Nossa, o cara tá me achando de gás que eu não... Tem um pra cá, não sei aonde. Onde tá o cara? O cara tá nas minhas costas. Pô, como é que eu vou salvar vocês, galera? Olha, o cara só dá uma, meu. Nossa, hoje eu tô lerdona. Obrigada, Cassiá. Arroz, salve, salve, boa noite. Obrigada. 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 Beleza. uuuuhu. Beleza. 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 É 11, 10, 464, galera Mas fica à vontade pra jogar, tá, galera? Tem que entrar mais Esse aqui chamei ele três vezes, não entra Tá, tá, tá Não é boneco da cambalhota? Tá dando a florzinha no chefe lá A minha não faz nada, só vai, ó Só vai, galera, só vai Ó, um minuto, Corona A partida Ó, um minuto e quinze Vamos procurar de novo Peraí, vamos entrar na outra Um minuto é muito, né? Tchau, tchau Nossa, demora Pra entrar a sala Vocês querem jogar CS? Ó, um minuto já de novo, ó Vamos ver se é dez minutos Ó quanto tempo Tá doido? Não chama Tá difícil, temos até na sala Será que se for aquela outra, entra? A CS, ó A normal, ó Como é a BR, galera? Ô, Robson Salve, tia Boa noite, Robson Esse aí deve ser novo É esse Robson Nunca vi Galera, acho que é Vamos colocar a CS Pra ver se entra Que aceita a lerda Ô, tá lerda Ó, já é a segunda vez Chega Ó, três vezes Vamos pôr a CS Pra ver Vamos ver se na CS Vai mais rápido Vamos ver se aqui vai mais rápido Vamos ver se aqui na CS Vai mais rápido Às vezes Ou vai dar a mesma coisa Porque, ó A turma tá difícil Ô, aí sim Já segue a tia aí Já segue a tia aí no Instagram Que eu já sigo você de volta aí, Robson Ô, seguiu aí no Instagram também Já sigo de volta Segue a minha página Pra gente Pra tia conseguir Os 48k Que tá difícil Tá difícil Tá difícil Chegar aos 48k Ô, o cara saiu Ah, saiu Lascou Vamos chamar mais outro Saiu Não lembro nada do cara Ô, vão aí sombrio Vamos tentar aqui Nem a CS Que eu tinha gosto Não tá entrando Tá de coisa que a gente Se entrar nessa Coloca na ranqueada Aí eu nem volto Normal depois Mãe, muito obrigada Pelo carinho aí Ô, Robson Vou seguir lá Beleza, Robson Ô, Eric Garcia Boa noite Bem com você Tudo bem Ela saiu mais um Vou tirar da ranqueada Vamos pro outro pra ver Vamos entrar lá no Naquele de novo Vamos lá O time não quer jogar ranqueada A sala tá brava Vamos sem coisa Vamos lá Entrou de novo sombrio Vamos lá Obrigada de seguir aí Segue a Tia aí No No Instagram No Instagram É Tia Sida Games Já vou seguir lá Se eu seguir Já tô seguindo Se aí Carme aí Só mandar lá Que eu já vou seguir você Se você mandar Eu já tô seguindo Só entrar aí Que eu já era Poxa Vamos ver aqui Vou seguir um aqui Já mandaram aqui Na realidade Já mandaram aqui É o Robson Já acabei de seguir você Robson Oliveira Ô, aí sim, Robson Agora você faz o bolinho de chuva O Dinho tá querendo comer Seu bolinho de chuva Vou fazer Tem bolinho de chuva Faz aí uma quantidadinha boa Que dá pra todo mundo comer Ô, obrigada aí, Robson Ô, só gratidão Muito obrigado mesmo Diz aí Valeu Diz o bonequinho lá Valeu, tia Já tô seguindo Se lá também Pronto Já tô seguindo Ô, tamo junto aí, Robson Muito obrigado aí Pelo carinho Não cai no mil Esse mil Eu nunca vi Não tô lembrado do mil Do mil Eu não tô lembrado Que eu caio aqui no mil É, o milkshake Ô, bora aí Ó, os matinhos Ó, os matinhos Ó, os matinhos Bora pros matinhos Inventar tropa Onde a tropa for Tem que ir atrás Que eu me perco Essa turma São famoso Famoso ninja Não sei Esses bonecos Deles Correm mais Que a minha boneca Quando chega aqui Já passaram Famoso Ó, até eu chegar aqui Até eu abrir Meu número um aqui Ó lá Já pegaram Tá vendo Milagre que não pegaram Caruxa Cadê a minha letra F Esse aí foi legal Esse aí passou batido Ó, tá vendo Eles não pegaram Tem uns que pegam Da gente Vem aqui Encosta E já vai Esse encosta Carrega Esse cara Vai de carro Lá Foi de carro Cadê o resto da tropa Vai de Jackson Aí Da Pandora Bora, Pandora Travando Acho que esse jogo Já que cai Bora aí O meu celular também Tá travando Galera Não liga não Bora aí Lá vamos nós Obrigado por notifiar Só agradeço Coloca exclamação 75 Já que você já colocou Aí O notifiar Coloca exclamação 75 E já ajuda Mais um pouco A tia Ô A tia já folgou A tia já folgou Onde você Opa Bora lá Vai Travou 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 Tá travando Acho que esse jogo Vai cair Já já Tava lá perto Da Daquele trem Que meu nome Ai Que meu nome Daquele lá Escola Saí da escola Nunca tem nada Lá dentro Mas também Não tem mais nada Já passaram Aqui Olha lá Quando eles passam Não sobra nada Né Eu venho Cadê a tropa Quero ver Não tem dois Não tiver dois Eu vou dentro Não tem dois Dá pra salvar Onde tá um perdido O outro Daí não dá Bora Todo mundo Deixar os likes Galera Vou ajudar A tia Poxa Tá Meado Essa arma Eu não gosto Aquela arma Não sei jogar Não Não sei jogar Não Ela vai Tchum 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 E não vai Falada Nenhum Só filma Tchum Daí eu me Fesso Gosto Aquela A arte Não peguei Nem um Halloween Porque Não deixaram Nenhum Pra mim Tem hora Dá uma coceira Na garganta E vocês Troca Coloca Deu A reza A turma Não peguei Nem um Hello Kitty Não peguei Nem um Hello Kitty Tá Não tem A tonção Bom Que deu seis Da Atrás Do Jackson E que deu O resto Que deu A tropa Toda Só tá Ah Tô lá Pra baixo A gente Tá lá No gás Ó Que negócio Do gás Não tem Hello Kitty Não tem nada Acho É um Que ficou Rindo Que nem a Tonta Que é eu Porque não Sobra nada Ah Estão vendo Acho que o trigo Tá indo Nesse pote O trigo Tá ali Nossa Deu Só tá Papapapapá E o Matheus Tem Não veio hoje O Nicolas Que sumiu Matheus Acho que deve Tá passeando A gente não falou Que ia passear Nada Mas acho Que ele foi passear Moço Né Passeia Corre para a safe, que daí é a safe? Eu tô nela já, não tô não? Se não tô, eu vou chegar junto. Não, mas vê se tem fermento dentro, quer ver, não tem. Não peguei um hallokit, meu. Vocês não deixaram um hallokit. Peguei a região de hoje? Não veio. Hoje é sexta, eu não dei. Esse que tá? Pode pegar. Fazer branco. Esse é, acho que é. Correjo, eu não dei na sexta. Vou pegar essa MP5 ali, deixa eu ver qual que é essa. Agora, a arma tem que atacar de longe ou atirar mais rápido, de perto? Não sei, eu tenho duas, as duas eu acho que é de perto, não sei. De perto é a arma de roxo. É a MP5. É a MP5 como de roxo. As que estão nas costas também deve ser pequena, porque acho que elas devem ter de perto só, tem que pegar uma grande. Eu gosto daquela outra grande lá, que é a K, sei lá. Não quer 47, né? Não, é a K só. Se é 47, eu não sei. Eu tenho que levantar a tropa, a tropa voa, é um voador lá. Tá lá em cima do morro, tá aqui. O cara vai que vai, ele não vai ser o pneu, o Jax já era. Valeu. Valeu, o Jax não valeu nada, eu tô aqui. Acho que não deve estar não, mas pega o Jax já tá, talvez deve estar vencendo. Pô, pega o roiado dele, o roiado não é. Chacoalho. Tá, é cartelado, né? Pega aquele novo. Pega o outro, senão você vai ficar um bolinho murcho. O Jax tá vencido. Pô, até agora eu não vi esse R pra ninguém. Mês 4 ou Mês 7. Aí tomei 9. Mês 21. Então tá vencido, 21, então 22. Pode tirar 10 de lá dentro. Joga fora, já. Deixa, já vem no saquinho de, deixa aí no reciclado. Olha que eu tô tendo, tá aqui em cima. Ué? Tá com coisa não. Ah, peguei essa moitinha. Ha, ha, que da hora lá. Pega não pegava, mas peguei uma que largaram aqui. Ai, mas já tão me sacaneando aqui com a moita, meu. Eu saco que a moita tá andando. Olha o barulho. A moita corre. Canta tropa, a tropa sobe. Aí, vim, tiraram a roupa. A roupa não, o mato, tiraram tudo. Me mataram, tiraram o mato e me mataram. Você não põe ovo? Não, depois eu coloco. Esse é o último que a gente coloca o fermento. Eu gosto de colocar o fermento. Valeu, morreu. Não fizeram nenhum goiás. Será que vão fazer agora? Sei não. Você faz um pouquinho bolinho. Você faz mais? Coloca mais farinha. Não, sei lá. Você faz um pouquinho. Tô pegando um bolinho. Bolinho não, ó. Eu. Ô, deu a tripouca ali. Quem será que deu a tripouca? Nossa, lá tá cheio de gente, ó. Será que não sei se a menina vai comer, o Odin vai comer? Não sei, a gente come toda manhã. Ah, tá. Vamos comer amanhã, come e depois. Eu acho que você tem que... Eu não tenho... Não, mas... Não, eu não tenho. Tava certo. Ele amassou. Eu não tô conseguindo desamassar. Deixa a perna aqui. Eu acho que tem que... É, então pare de esticar mais. É que é prazer. Você não... Não pode dizer que é não. Você tem outro, não tem? Não, é outro ruim. Não tem um vermelho? Esse é menos ruim. Tô usando esse aqui também. Agora tem que usar até a hora que eu passar no outro médico. É, deu um negócio, então. É o que eu tô falando. Tem que ter dinheiro pra passar, então. Não, não mexe no grounds, viu? Só mesmo. Ah, só trocar a lenda, então. A lenda não, Ado. Valeu. Tira um e tem no outro. Fica ali igualzinho. Ó, o cara só tá descendo a ripa. Quem que é? O Antônio? Não, é o Jackson. É o Jackson. Não, aqui eu não tenho Antônio. Não, aqui eu não tenho Antônio. É o Fernando Cardoso. Não. É Rick Cardoso. É o Terror. Bota Terror. Nossa, não é uma colher. Nossa, não é uma colher. Ele tem colher de pau. Bil Vral. Não sei. Não tá mais eu. Não tem. Ô, Iratimia tá falando do Bil. O Bil ficou famoso. Ah, eu não. Não é famoso nem o Bil, não. Por quê? Mó chato mesmo. O cara tá descendo a saca cabeça. É o Bil. Bora, Bil. Bora, Bil. Mas não é o cara olhar, né? O cara nem sabia que era ele. Nem o cara, não. Nem o cara tá aguentando mais. É, porque o cara só teve o Bil porque acho que ele tava pegamento do Bil. Nossa, o que você tá fazendo aí, pedreiro? Vai quebrar, senão. Ah, vai, 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 vai levar o boiá. Só tem agora só o Jackson e o Sombrio. É o Sombrio, 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 Sombrio. Obrigada aí, Robson. E aí, tia, muito calor aí. Não tá, Ninha, sabe? Tá normal. Tá, hoje tá suave. Aqui é bom, né? É, aqui é bom. Vai chover segunda-feira, que quem falou. Rolou, tá o Bil. É a temperatura do tempo lá que vem lá. Temperatura do tempo que vem lá. O cara que vê o tempo. Previsão meteorológica. Previsão do tempo. A previsão do tempo. Acho que tá bom. Não gosto de deixar assim pela aqui. Pega a outra colher. Faça uma na outra. Nossa, assim. Faça açúcar. Só o que é? Diferença. É só a boca. Não. Pega a outra colher. Eu acho que ela vai quebrar. Então pega a outra. Vai na água. Vai se... Na da gaveta ele tem mais. Não aguenta, vai dobrar. Não aguenta. Você vai dobrar. Mas não quebra. Ah, não sei. Vai quebrar na sua mão. Porque quebra. Por que não quebra na sua mão? Mas tá faltando a sua cobertura. Deixa eu ver se não tá cheio no alho essa colher de pau. Não. Vai, meu celular. Você até dá alho. Eu acordo com o Pedrinho. Já era, né? O Pedrinho já foi. O tempo do Pedrinho. Agora é o tempo do... Oi, Bill! Bora, Bill. Manda de oi, né? É, bora, Bill? É. Você quer dar oi e viu. Você nem viu o vídeo, né? Vi? Você mostrou? Não viu nem 10 segundos vídeos. Não, mas você mostrou o Bill. O cara olhava pra lá. O Bill, o cara olhava e nada. Filho do Bill, moeda do Bill. É, família Bill. Tô caindo no chão. Do jeito que você tá indo aí. Mas tem força? Tem força. Pega a frigideira aqui abertinha ali. Tem uma frigideira. Guardar o seu dinheiro, né? É. Bora levar o Boiá. Faltar quatro. Eles vão levar o Jackson e o Sobrinho. Vou dançar agora. Ô, dança, gatinho. GG aí, galera. GG. Será que foi o Gésio? Vamos ver. Agora deu. Eu acho que foi. Foi Gésio. Ô, bora. O Gésio. Tem aquela panelinha rosa. Eu não vou usar ela. Tem a frigideira. A frigideira. A frigideira. Ela é baixinha, mas dá pra comer bastante. Vou levar o Boiá, hein? Essa aqui, ó. É baixinha. É, mas tem a outra. Tem uma mais... Mas é coisa. Pega a outra. Tem a outra. Tem uma menor. Coisa menor só também. Pouca coisa assim. Foi nessa, então, Willis. Vira. Vê o que você quer fazer. Vira o outro. Ali tem um ali que eu fiz ter bolinho, alguma coisa. Ela não precisa dar garrafa de leite. Acho que fiz ter bolinho, alguma coisa que eu fiz aí. Tem batata. Eu não sei. O Gésio não quer. Não, só no Gésio. Galera, só no sapatinho. Só no sapatinho. Que alho? Isso aqui? Não sei. Cheira pra ver. Por isso é um alho. Olha o que? Nossa, eu vou ter que... Só pegar, pega e põe na boca. Não, isso aqui é um alho. Não incomoda. Ah, não. Isso aqui é aquele torradinho de velho. Mais gostoso. Sabe que é por o lucro de porco? Eu torrei por o lucro de porco. Eu não compenso. Mas não tem gosto mais. Vai estar com gosto mais. Está melhor a cheirar agora que você falou. Então pega o novo ali. Deixa aí. O novo. Pega o... Volta aí na garrafa. Pneuzinho, pneuzinho. Pneuzinho pra quê? Funil. Funil, cara. Nossa, não sei. O que eu falei? Pneuzinho. Pneuzinho da onde? Eu ia estar no pneu. Que isso, velho. Eu não sei. É o que você falou. Vai naquilo. Eu não sei o computador. Não é computador. É computador. É computador. O meu celular. E o pneuzinho. Ô, bora nós jogar de novo. Eu acho que ninguém vai querer jogar. Se eu for chamar lá, vamos nós de novo. Vamos nós mesmo, que se vocês gostaram, fica aí. Não vou chamar, não. Chama ali, daqui a pouco não entra ninguém. Daí tu é ferrada. Daí bora, viu. Daí bora, viu. Bora, viu. Bora, viu. O meu tá travado. Legal. A menina não gosta do calor, Aninha. Eu não gosto do calor, não. Eu gosto do calor, pra andar mais, mais, mais à vontade, come, mais, come menos. Falta de ar. É, falta tudo também. Não, mas é mais gostoso. Você pode tomar sorvete, pode ir. É, pra quem tem dinheiro, pra quem tem dinheiro, pra quem tem dinheiro. Ah, é nada. Depende. No norte lá, deve ser um só de oito, sei lá, mil graus. Tudo é dinheiro. Agora, no fio, não. Se eu for falar com o barquinho, já era. É, mas come mais, né. É, só você comer menos. Você tá igual seu pai. Tu o que vai fazer é passar a mão na fã, quando ele tá tudo enfeitado. Não marre esse elástico aí, não. Saiu. Saiu o fio? Saiu. Ah, o fio aí, oi. Ah, o outro lado. Ah, o outro lado. Aqui por cima. Então, isso aí, tem um buracinho aí de apertar. Você achou? Fio da pergunta, mulher. Maluco. É, cabeça de vento. Cabeça de gelo. Pô, guardanapo. Tem que achar o lugar pra pôr depois. Cadê o parcial, o guardanapo? Ah, só tinha um pouquinho, não sei aonde. A fio da, né. No céu, eu tinha um guardanapo, um pouquinho de guardanapo. Não, não sei. Eu guardei um pouquinho de guardanapo agora há pouco. Olha a enrolada aí perto, aí, ó. Aqui. É, só tem esse. Tem que comprar papel toalha. Ah, pra que toalha? Vai tomar banho? Não, pra enxugar os outros coisas aí. Secar o óleo. Secar o óleo. Bora, bora, que bora. Bora, amigo. Vamos! Cadê a espumadeira? Pega essa aí que escorre bem, essa aí, ó. Vai passeando. Antes de tirar, ó. Dá uma faça. Tá fria aí. Se ele for no outro lado. Ah, tá. Onde é que tá tudo doidinho? Onde é que é doidona? Porque ele, ó. Deixou a caixa lá pra cima. Eu tô batendo a água que dá. Eu acabei de falar pra você fazer assim, ó. Tirar a água. Você não me faz atenção. Tira daí. Isso, eu tenho que fazer a água. Isso, bate que ela fica lá pra dentro. Eu vou tirar a água, Dino. É, junta a água. Porque lá, pindouro no... Bora, Bill. Oxê. Eu tô perguntando na mão, ó. É até ruim. Vou lançar uma ruim na mão. Qual seria essa? Ah, é o Willer que tá fazendo. É bolinho de chuva. Chega, ele tá fazendo um rango aí. Eu casa. Tô tentando ter o barulho do rango. Tô tentando ter o barulho do rango. Tem algum bolinho dentro? É, eu fiz um pôr de terapia pra fazer festa. Ah. Mas fica próximo. É, tem que ser esquecido um pouco. Algais. Bora. Tá travando o jogo. Acho que vai cair. Não peguei nenhum ralo aqui. Peguei. Ai, os pés no olho, cuidado. Não nada. O pia, por causa da água. Outro pôr para que esquentava mais. O antigo. Mas eu vou ver se eu dou para o peixe de fogão. A parrilha. Vai ser uma coisa aqui dentro. As duas me parecem iguais. É o maior vale que é tirando a água. Dá uma rodadinha. O povo tá morrendo. Onde tá morrendo? Troca. Tá mais parecendo uma bolachinha. Cadê a tropa? Vocês tão morrendo, cara? Cadê vocês? Eu quero salvar, não acho. Quem morreu? Onde que tem uma... Uma casinha? Onde que tem um... Uma lojinha. É, lojinha. Nossa, a lojinha tá lá na casa do chapéu, meu. Não, a lojinha tá muito longe. Eu vou aqui pra dentro da safe. Se eu não morrer, tem a lojinha aqui dentro, eu acho. O negócio é achar dá, porque eu tenho quase que sentar pra salvar uma vida. Pior que eu vou do lado que tá o cara, meu. Os caras ficam perdoados, hein? Ele está dentro do crocs. O crocs não, do shopping não? Como é aquele negócio? Do shopping, né? Não, aquele que tem bastante coisa dentro. Como é que chama? O drop? Não, o drop não, aquele outro. Meu nome é... Ah, tá perto da lojinha mesmo, hein? Já matou eu. Esse, os caras ficam com a lojinha. Ah lá, matou mesmo. Eu tava com 400 moedas. Mas o coração também fica. Ah, o coração também fica, não? Ah lá, tem uma ali que o cara vai descer a cabeça, hein? O cara não descer a cabeça no mosto. Tá doida, tá doida. Só tem o sombrio e a Pandora. Tá doida, tá doida. Eles vão na, eles vão na, na, no coração. Vai nada lá. Levaram de caim só, porque os carinha vêm em cima só de carro. Falou, rum, rum. É, tá, rum, 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 rum. Vai nas costas, ó. Legal, já faz tempo. É que eu sentei a tarde, né? Agora eu vou sentar também. Mas eu vou sentar muito tempo e mudar o corpo. É um Free Fire. É Free Fire. É o Free Fire, William. É o Free Fire. É o Free Fire. É o Free Fire. Ó, vamos nesse seu bolinho, William. Vamos aprender pra fazer pro seu bolinho. Nossa, tá fazendo mole. Não, não é mole. Não é mole. Olha, você vai pegar a colher, duas colheres. Você vai pegar o meu mandelão. Passa o dedo. Vai espirrar fleca na sua roupa, hein? Cheio de gordura. Não sai mais. Nossa, ele não tá fazendo bolinho. Você tá fazendo um sonho. Meu tamanho é um sonho. Bolinho de chuva não é assim, hein? Vai ficar com o por dentro. Meu é, meu é, meu é. Provinho de chuva. Chinês. É, o cara conseguiu achar a lojinha. O sombrio. É o sombrio. Nossa, eu cheguei morrendo. Moleque sem comando, meu. Troca essa aqui na doidona. Já tá no dois, hein? Que já passaram aqui a troca. Tropinha. A tropinha. Trava na trave. Ô, travou na trave. Vai cair esse jogo. Já morreu um lá noinho. Cadê a lojinha? E aí agora é a hora da lojinha. Já salvaram. Valeu, olha lá. Salvaram. Parça. Parça. Parceiro. Tamo junto. Ô, tia, entra nesse buraco. Tia, eu não sei, bom. Entra, entra, tia, entra. Moleque meio nervosa, mas não entra. Morreu mais um. Meu Deus, cara. Tem que me ajudar a tropa. A tropa tá morrendo lá em cima. É um carro aí. Vem vindo, um carro. Será que é nosso? Não dá pra ver ser verde. É nada. É um cara doido. Ó, o cara subiu ali. O cara acha que é coisa. Que é raio? É, porque subiu. Morreu na maior velocidade. Bora, viu? Bora, viu. O cara sumiu. O cara subiu numa voada só. O cara voou. Mas tem que ir lá pra sempre, né? Que cheirinho eu tenho. Tô querendo ver o que tá a tropa. Não tô enxergando. Cheirinho o quê? Mariô. É o cheirinho. É o cheiro, ó. Tem três cheiros ainda. Já chopei dois cheiros. Já que vai dar aquele negócio. Até tem que nascer. Já tô fora, já. Vai dar o quê? Fechado o gás? Não, é. Já que vai fechar o gás. Ah, eu tenho medo. Porque eu cheguei embaixo e eu morro facinho. Então, o Halukey, ele não tem. Só tem três cheiros, eu acho. Eu não sei como é que eles vão chegar lá, mas... Eu tenho atrás deles lá, tá vendo? Porque daí eles vão até no gás. Eles ficam lá até no último cheiro lá do gás. Ah, já morreu um lá. Agora tem que salvar. Mas aqui dentro tem um carrinho. Se tiver, eles salvem eles, senão... É, morreu três. Só sobrou eu. Senão tem já um carrinho. O carrinho tá ali perto. Mas é onde? Onde está? Onde está? O coração já era. Porque só tem vinte. Eu não sei. Ela mataram eu ainda. O cara tá me matando. Vai matar. Matou eu. Porque eu corri atrás do carrinho lá, do cheirinho lá, não deu. Tá a fogo, galera. Tropa tá demais. Galera, vou fazer a saideira, hein? Vou meter ela sem uma hora. Vamos fazer a saideira. Vamos de saideira. Vamos nós mesmo, que eu não vou chamar o cúpula lá. Não chama, dá pra quando eu entro. Vai nós mesmo. Agora eu tô assim. Joga atrás e vem com a mesma pessoa. Toda vez que eu vou fazer lá, demora. Meia hora pra entrar um. Mais meia hora pra entrar outro. Acho que um saiu. Cansou. Vamos chamar outro também. Desse uns aí. Vai caber. Caber aonde? Vai dar pra gente. Não, o melhor é que você pôr um pouquinho. Você pôr um monte. Não pôr assim. Não pode. Tem que pôr um pouquinho só. Tem que fazer bolinho pequeno. Você vai ficar tudo cozido, cheio de óleo. É comer diarreia amanhã na série. Vai dar diarreia no povo. Pega outro garfo, mulher. Vai esperando ir um em um. Você fica aí coisando aí. Olha lá. Tá vendo? Isso porque eu falei que ia chamar o cara. Saiu um. Agora vamos chamar esse aqui. O que é entrar aí, vamos ver o outro. A Rafinha. Bora, Rafinha. É Rafinha. É seu garrafinha lá. É Rafinha, seu garrafinha. Bora aí, Rafa. Bora aí, todo mundo. Olha o cara só soltando grana. O cara lá tá cheio da grana e ainda cai. Deitou no chão, tem tanta alegria lá. E dá risada lá. Olha quanta grana atrás. Só metralhada. Pá, 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 pá. Oxa. Como é que eles têm aquelas coisas? Cadê o meu gatinho? William, sumiu? Não sei. Quem tirou o pai na paula. Será que sumiu? Vou dar uma olhada. Acho que sumiu o gatinho. Você trocou, tirou. Treinado. Como for tirado, não sei nem mexer nesse trem. Some. Não, não serve não. Eu tô só com a Anitta dançando. Sobe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vindo. Poxa, mãe. Acabou o bolinho? Acabou. Põe a massa na água. Não, um pouco de massa. Nossa, isso vai dar diarreia antes de amanhã. Nossa, você come esse trem. Vai dar, vai dar peito dentro de noite. Não dá mesmo, porque o potinho de negócio tá ali, né? Dentro. Aí vai. Deu mó... Vou só jogar a canela em cima. Não é a sua canela. É a canela de pau ali. É a canela de coisa. Canela com açúcar. Boa viagem ao destino. Ao destino. Põe água pra amolecer amanhã. Se eu não consigo. Se eu conseguir se lavar essa louça, eu lavar. Não vou lavar, não. Acho que é muito... Põe em cima, que era pouco aquele gato aí comer. Gato vem comer. Tá travando o jogo. Ah, que a menina foi que tava travando de tarde, a Adriane. É o jogo? É porque tava travando o jogo de tarde. Acho que a gente já jogou à tarde. Parece que tá cru isso aqui. Vamos testar agora. E esse grande? Você faz o seu bolo ficar fofinho. O meu parece que faz. Não fica para o seu. Você faz no zóio. Hum, gostoso. Leva um para a menina e não come. A cação amada que já caiu aqui. Já caçou. Não sei, deve estar dormindo. Tá, olha lá. Se não está dormindo, ele come. Tá mesmo? Abre? Hum, nossa, maceu. Não, para a menina e não come. É uns três para a menina e não comer. Travando a trave. Travando a trave. Vai comer demais amanhã. Você vai ver a coisa. Ah, tá aqui. mesmo que você vai esfriar. Vou colocar a chucu aqui. Bora chucu canela. É a música. Não sei de quem canta. Atrás do sombrio. Ótimo, tá só correndo. Eu não peguei vida? Não peguei vida, como sempre. Aqui não tem nada. Vou subir só para subir. Porque é só para aprender. Porque a turma já passou o famoso aqui. Com certeza. Olha lá, só passar, ó. Bora, todo mundo. Ó, Alexandre de Oliveira. Como eu tô bem, obrigado. Ó, boa noite. Salve, salve. Obrigado, Alexandre. Ó, travando. Tá travando. Quer ver a troca? Tem que achar a troca. Eu vou atrás da Pandora agora. Que agora eu vou atrás de um. Bora aí. Que agora eu vou atrás de um. Eu nunca tem kit. Eu não consegui achar. Tem que achar. Kit. Ó, a Pandora. Não será que eu vou achar um kit? Vocês vão subir aqui em cima? Acho que já, né? Eles são ninjas. Mas a gente não vai subir aqui em cima. O primeiro que eles vão subir é aqui em cima. Bora aí todo mundo, hein? Ó a Pandora. Olha lá. Ela tem uma cara de... Dá pra comer. Ué, não deu. Tá coisa aí, tu mesmo. Vai dar gostosinho. Hum, muito bom. Então, então deixa. Escote devagar. Você vai ficar chique. Fica chique. Dá pro gengir, não quer? É, porque é, mas fizeram pra aí. Travou. Ué, eu queria saber onde tá todo mundo. O turminho tá sumindo. Minha live tá brava. Nem, nem... Nem like de monte que eu tinha aí. Não tô tendo mais. A turminha entra e sai. Só os que gostam. Tem que tá ficando aí. Só os que gostam. Sumiram. Eu vou mudar o jogo. Daí todo mundo vai perguntar. Dá pra ter que ter tia. A tia tá aqui jogando. Vou ter que mudar o jogo. Porque às vezes é o jogo. Minha já tá cheia da tia. Eu acho. Não sei. Daí eu já não sei, né? Vamos ver. Mas enchia, né? Na realidade, até no começo tinha 1.200 pessoas. Só tá nem 10 pessoas. Eu já falava live com 100, 200, 700 pessoas. Sei lá se é o Facebook que não manda. Os outros que não querem entrar mais. Tem uns que falam que às vezes o Facebook não dá o notifí. Mas não sei. Às vezes a pessoa fala. Mas sei lá. As pessoas não querem mais entrar. Eles querem entrar na outra live. Eles gostam de entrar em live bombando. Agora se fosse só bater a lojinha, né? Mas agora tá tudo vivo e eu só tenho 100 moedas. Bora. Essa que é a saideira, tá, galera? Cadê todo mundo? Também queria saber onde tá todo mundo. Eu vou tentar também. Só que lá vai ser difícil eu ter essa quantidade de seguidor, né? Ah, eu não posso parar aqui pra pra ele, né? Ele que vem pegar. Você que tá na própria casa, poder pôr nesse platinho que tá aí vazio. Sei lá onde você pegou. Um platinho verde. Tá aí cheio, isso não tem mais. Tá sujo. Precisa sujar tudo. Põe no prato, né, de comida? Não, ó. O prato ia atrás, ó. Pega pra descer, porque tem uns três, quatro. Poucos, os caras tão descendo na rica de ninguém. Não, ninguém. Rapaz, tá apertado o burro. O cara dá um só. Eu dei três, filho, não sei se é o cara. O cara deu um só na certa. Só sobrou a Rafinha. Ó, Rafinha, leva a nós. Tá bom, bolinho de chuva do William. Fica macio, tem mais de 70 anos. Não sei como que eu faço isso. Nem eu. Vixi, morreu quem? Na hora que a gente cai, não tem nada, né? E, pelo jeito, não deve ter nem coração mais, né? Não tem nada. Só tem uma arminha na mão e olha lá ainda. Se eu chegar inteiro lá em cima, tá bom. Que nem isso que eu vou chegar. A gente me não deixa a gente jogar. Tem de igual certo, mas hoje eu não acertei nenhum. Só morri largado. Levaram no boiá aí. A tropa aí. Se eu não ia levar boiá, levaram aí, ó. Mas quando você pesquisa, passaram para o famoso, né? Não tem muita coisa pra pegar aqui, não, ó. Não tem muita coisa. A gente me irá passar, ó. Melhor do que nada, né? As armas que estão na mão. Não sei se é pra perto falando, mas nem vai. Vão atrás da Rafinha. Vão, Rafa. Bora aí. Vão atrás do cerro. Não tem ralo aqui. Não tem nada pra andar. Isso, vem vindo um carrinho. Aonde? É a Rafa. É a Rafa. Ela vai salvar a tropa. Bora lá. Bora lá. Eu não tenho moeda. Não ia entrar pra ali na moeda. Não tem kit, não tem nada, hein? Tinha que ter pelo menos um ralo aqui. Mas tô longe da safe ainda. Eu achei que eu tava lá dentro da safe. Tô fora ainda, Rafa. Agora a Rafinha morreu. Daí eu me ferrei. Aí, ela vai falar o tapão. Me ferrei. Porque eu não tenho nenhuma moeda, né? Agora é só moeda. Vamos relargar. Só se aparecer um monte de moeda. É doa sorte, pode ser. Mas os caras vão me matar. Entrei palito. Eu não tenho moeda. Só quando eu acho que as 500 moedas, ela é. Olha, dois. Não tem como dois ali, cara. Mas não dá, já era. Galera, eu vou parar por aqui. Já deu uma hora aqui, ó. Já deu um e vinte. Ô, Carol Sangre. Ela tá hoje, é sexta. Carol Tia. Ainda tá aqui. Ô, gente. Eu vou parar por aqui, galera. Que já é uma hora e vinte minutos. Vou tá aqui deixando vocês aí. Beleza? Vai, Murilo. Eu vou comer. Vou comer. Ô, aí sim, galera. Vamos parar por aqui que já passou da hora. Amanhã eu tô aí de novo, se Deus quiser. Ô, Pablo. Boa noite, tia. Ô, tô encerrando agora aqui, galera. Ô, boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo aí. Ô, até mais. Ô, até amanhã. Se Deus quiser. Amanhã tem mais, Paulo. Bom, quem tiver, Pablo, amanhã quem quiser entrar aí pra dar um dislike pra tia, seguir a tia, a tia já agradece aí, valeu? Mas muito obrigada pelo carinho aí. E até amanhã. Ô, fui, Alexandre. Mais tarde, é. Mais tarde, é. Até então, hein. Até mais à noite, se Deus quiser. Valeu aí, ó. De coração. Obrigada aí pelos likes. Obrigada pelo carinho. Ó, o Willian dando fechouro. É nóis. Bora lá, então. Desligando. TG, né? TG de galera. Ó, o cara tá dando boquinhos lá, né? O cara desceu a ripa. Opa, tô me engasgando.